Você tá de brincadeira, né, cara? Boa noite! Obrigado por vocês aguardarem. Obrigado aí pela persistência aí na gente. Deus continue abençoando a vida de vocês. Estamos ao vivo pelo estúdio aqui da Play 7 Podcast. Hoje nós vamos falar com o nosso irmão Gilberto e o nosso irmão André Mariano. Irmão Gilberto e o nosso irmão Falcão, Cícero Falcão. Nós vamos falar sobre a Terra Plana e o que a Bíblia nos mostra a respeito da Terra Plana. O Falcão tá nos ouvindo aí, Falcão? Tá tudo tranquilo? Ô Mariano, tá me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir aí? Vocês estão me ouvindo aí? Eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí certinho? Pessoal, tudo ok? Tô ouvindo, ouvindo. O André também. O Gilberto tá nos ouvindo? Beleza, Falcão. Falta, Falcão. Oi, pois não. Por gentileza, pode dar a introdução aí do nosso bate-papo. Tá contigo aí. Tá ok. Boa noite, Cícero. Vou me apresentar aí pra quem não me conhece. Pessoal na live aí, por gentileza. Vê se tá todo mundo ouvindo aí, se tá tudo tranquilo. O Gilberto trocou o microfone aí, então. Gilberto trocou o microfone. Então, deixa vocês dar umas verificadas aí, Fábio. Se já tá no QAP dele, já tá disponível. Bem, acho que meu áudio tá bom aí, né? Acho que tu tá me ouvindo corretamente. Não, tô ouvindo. Tá legal. O Mariano, tá legal, Mariano? Tá me ouvindo. Mariano, acho que tá com problema lá. Tá resolvendo lá o problema do... Voltei. Voltou. Pode falar. Volto. Acho que só tá faltando o Gilberto agora, né? Não, tranquilo. Vamos levando a live aí. E aí a gente já... Certo. O Gilberto... O Fábio vai verificando junto com o Gilberto aí. Tá ok. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, boa noite, né? Bem-vindos a todos aí ao nosso podcast aí do Play 7. E pra quem não me conhece, meu nome é Cícero Falcão. Eu participo do podcast junto com nossos irmãos aí, o Austin, Vinícius e Fábio. Moro aqui nos Estados Unidos já faz cinco anos. Sou ex-policial militar. Tenho canal no YouTube. Para o nosso canal Segunda Visão. E vocês podem me procurar também, Cícero Falcão, no TikTok e no Instagram. Hoje nós estamos aqui pra falar sobre a cosmologia bíblica. Então, assim, pra quem é cristão, pra quem não é, mas principalmente pra você que é cristão e tem dúvidas sobre a questão da cosmologia bíblica, que é como a Bíblia nos mostra o nosso formato de terra. Como a Bíblia nos mostra o formato do reino que Deus criou pra nós. Por isso nós convidamos o irmão Gilberto do canal O Caminho Estreito pra que ele possa nos explicar com mais detalhes. Nós estamos aguardando aqui pra... resolvendo alguns problemas de áudio com ele aqui, pra ele entrar com a gente. Porque ele é o nosso convidado principal que vai nos explanar tudo isso. O irmão Gilberto tem um conhecimento muito grande. Ele tem esse canal que eu já falei, O Caminho Estreito, no YouTube. E é uma grande honra pra nós estarmos recebendo ele aqui. Só vamos confirmar com os meninos aí se... já voltou o áudio do irmão Gilberto. Eu vou dar uma olhadinha aqui que ele... mandou uma mensagem pra mim. Eu não sei se já chegou alguma coisa pra vocês aí, Washington. Ele tava trocando o microfone dele lá. E aí a gente vai começar a fazer as perguntas. E ao longo da live também nós vamos abrir pra que vocês perguntem, mandem questões aí, dúvidas. Eu... Olha o irmão Gilberto, chegou aí. Agora tá com áudio? Tá com áudio aí, sim. Eu não tô com o melhor microfone aqui, mas se tiver bom áudio... Não, tá legal. Tá legal. Pra nós que tá ouvindo. O pessoal aí que tá ao vivo aí, tá conseguindo ouvir o irmão Gilberto? Aqui o negócio é o seguinte. Pra quem estiver ouvindo o irmão Gilberto aí, digita o número 1 aí só pra gente poder tá... Pra você estar dando um retorno pra gente aí. Se vocês tiverem ouvir bem, manda o número 1 aí. Todo mundo que estiver ouvindo, se estiver ok. Pra quem estiver me ouvindo, manda o número 1. Se tiver bom o volume, como que tá. Qualquer coisa eu tento trocar de microfone. Tá falando aqui, áudio ok. O Brasil, né? O Vicente Silva ali também. Matheus, o Enio Espanhol também. Tá aí na live, o questionador. Obrigado pela presença de vocês. Então, acho que a gente pode começar, né? O áudio tá perfeito, Gilberto. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, Gilberto. Já falei pro pessoal que você é o nosso convidado especial de hoje. O irmão Gilberto do canal O Caminho Estreito. Vai estar aqui passando várias informações pra gente. E explicando, não só pra nós, mas pra vocês que estão na live. Vai falar sobre a cosmologia bíblica. Primeiro, eu gostaria que o irmão Gilberto fizesse uma pequena apresentação dele aí. E começasse a nos falar, que é a pergunta principal que a gente começa aqui. Como que você começou aí seu interesse por esse assunto terraplana? Eu comecei o interesse pesquisando sobre exploração espacial, sobre essa questão. Será que o homem foi realmente a Lua lá em meados de 1969, começo dos anos 70? Chegou um momento que eu fiquei curioso pra me aprofundar nesta questão. E aí que eu comecei a perceber que existiam muitas inconsistências. Você precisaria de uma tecnologia que não existia na época. Um dos engenheiros envolvidos chegou a escrever um livro. We never went to the moon. Nós nunca fomos à Lua. O nome dele é Bill Casey. Esclarecendo que não havia a menor possibilidade. Eles mal conseguiam decolar o foguete. E aí eu comecei a estudar sobre essa questão. Como que poderia ter uma propulsão no vácuo? Essa questão da direção, as velocidades. E nada batia. Nada batia. Eu falei, nossa, mas como que eu acreditei nisso por tanto tempo? E no momento que a gente começa a se aprofundar, são tantas coisas que não batem. Até que pesquisando sobre o assunto, eu caí em um vídeo que falava sobre a Terra Plana, ainda em canais gringos, final de 2015, começo de 2016. O assunto estava começando no Brasil. Até nos Estados Unidos era relativamente novo. Verifiquei alguns testes de curvatura. E aquilo, para mim, fez total sentido. Eu realmente entendi. Eu já estava em busca da verdade. Eu já estava em busca de respostas. E aquilo preencheu justamente a peça principal que estava faltando. Eu falei, bom, agora as coisas estão fazendo sentido. Isso me levou para a Bíblia. Porque a Bíblia, ela nos apresenta um sistema fechado. Uma Terra Plana, coberta por um firmamento. Eu falei, peraí, agora o firmamento está fazendo sentido? Agora estou começando a compreender porque não existe uma única imagem real do espaço. E pesquisando missões, supostas missões espaciais, anteriores até mesmo a Apolo 11, você percebe que eles não mostram estrelas, constelações, não existem detalhes. É um cenário bastante limitado. Aqueles, nós chamamos de atornautas, na realidade. Sem a viseira, com o sol batendo no rosto. Como que poderia estar recebendo uma radiação de raios gama? Como se eles estivessem aqui na Terra, sem a proteção atmosférica. E esse é um assunto que quanto mais você vai cavando, mais você vai percebendo a quantidade de inconsistências. Então, foi pesquisando essa questão de exploração espacial, da suposta ida ao homem na Lua, que eu cheguei na Terra Plana. Só para responder, assim, de forma breve, essa primeira pergunta. Certo. E, juntando com isso, porque você, quando que foi o momento que você começou a fazer uma ligação entre os dois? Porque você falou que começou a se interessar por essas explorações espaciais, essas viagens, supostas de viagens espaciais e tudo mais. E você começou a... Porque, assim, quando você vai cavando, você descobre um assunto, você vai para outro, o outro te leva para outro. Que nem você falou dos atornautas aí, né? Porque você vê os vídeos deles, e é interessante que, tipo assim, eles... Quando você faz um grande feito na sua vida, você se mostra muito alegre. Você vai para uma entrevista ou vai conversar com um amigo seu, você mostra que você está ansioso para falar, você mostra seu rosto está feliz. E nos vídeos deles, você pode ver que eles estão tudo com o cara de derrotado, né? Como se estivessem ali, tipo, nossa, nós estamos fazendo parte de uma grande mentira. Então, quando foi que você começou a alincar as duas coisas? A questão dessas supostas explorações espaciais com o que você viu na Bíblia? Que aí você falou assim, nossa, eu estou vendo aqui falar sobre o firmamento e tal. Quando foi que você começou a falar assim, a abrir... Nossa, isso aqui tem a ver com isso. E você alincou uma coisa com a outra e falou assim, peraí, a Bíblia nos mostra uma coisa e o sistema está mostrando outra. Quando foi que começou essa coisa assim, que você começou a dar esse estalo? Sim, ótima pergunta. Porque eu acreditava nesse sistema heliocêntrico e também na teoria da evolução. Eu não tinha conhecimento bíblico. E a partir do momento que eu descobri que não existia exploração espacial e cheguei em vídeos com testes comprovando a planicidade da Terra, a planicidade das águas, alguns vídeos fizeram link com a Bíblia, com a descrição, o Gênesis 1, diversas outras passagens. Até então, eu não era ateu, mas eu era mais de uma linha espírita, cardecista, porque eles são evolucionistas. Eles até se utilizam da Bíblia, de certa forma, mas algumas coisas eles colocam como se fossem fábulas, parábolas. Por exemplo, Adão e Eva, a Arca de Noé, eles não levavam assim, literal, a sério. E eu fui percebendo todo esse sistema de engano para afastar as pessoas do Criador, para tirar o propósito. Uma pessoa que não tem um propósito de vida, uma pessoa que não tem uma fé, é muito mais fácil de você controlar, de você manipular. Carl Sagan colocou que a Terra é um pálido ponto azul na imensidão de um vácuo infinito. Então, se a Terra é tão insignificante quanto eles colocaram, imagina os seus habitantes. Olha, nós somos produtos de um acaso, algo aleatório. Nós estamos perdidos num vácuo infinito, vagando a não sei quantos milhões de quilômetros por hora. Se você não tem propósito, você pode ser escravizado. Você pode... Eles colocam outros deuses com D minúsculo para que você busque. É, na verdade, desde o Éden, uma manipulação de modo que as pessoas percam a alma, de modo que as pessoas não alcancem a verdade libertadora, a salvação. E quando eu percebi que a Bíblia, ela realmente tratava dessa questão, olha, você não pode deixar a Terra. Inclusive, Deus faz um desafio. Quem pode sondar as profundezas da Terra? Quem pode definir quais são as alturas dos céus? E realmente, nunca, isso jamais foi respondido pelo homem. O homem não tem essa... É uma passagem de Jeremias 31, 37. Eu vou pedir licença para ler. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da Terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Ou seja, é um desafio que o homem não tem como cumprir. O maior poço que já foi cavado tem 12 quilômetros na península de Kola, na Rússia. Além desses 12 quilômetros, o homem não consegue chegar. E também para cima nós sabemos, sempre quando eu tenho lançamento de foguete, eu já tive até oportunidade de ir para a NASA na minha adolescência, de assistir lançamento de foguete presencialmente. Porém, não passa de um parque temático. Você vê aqueles primeiros 30 segundos, é como se fosse um rojão aprimorado. E depois ou desaparece nas nuvens ou faz a curva para logo cair. E sempre quando eles começam a filmar, eles cortam para aquela imagem que a gente chama de CGI, um CGI de Atari. Vocês não têm, assim, nunca cogitaram. Não, vamos colocar câmeras do lado de fora, pôr uma blindagem. Ah, não, mas não daria porque a radiação... Mas espera aí. Então, a radiação não impediu que eles tirassem foto com o filme Kodak na Lua. Mas com a tecnologia de hoje, você não pode apoplar uma câmera. Então, são muitas inconsistências que qualquer pessoa que parar um pouquinho para pensar não vai aceitar. Gilberto, e fala para nós, assim, dá uma explanada pessoal, só para a gente poder fazer esse começo, assim, para ficar bem claro para as pessoas. O que vem a ser a palavra ou a definição de cosmologia bíblica? Dá uma explicação para o pessoal aí que está assistindo. Cosmos, nós podemos chamar do mundo ou o universo. O que é o universo? Segundo essa falsa ciência, é aquele universo infinito onde a Terra seria um dos planetas do sistema solar. Porém, para essa falsa ciência, existem milhões de planetas, galáxias, milhões de sistemas solares em outras galáxias. Mas na Bíblia, qual que é a verdadeira cosmologia deste universo, pelo menos daquilo que nos foi revelado? O que existe é a Terra como um reino e a Terra, ela é extremamente gigante. Ela não é gigante. Está dando uma estourada no seu microfone aí, Gilberto. Acho que você deve estar movimentando o fio, alguma coisa. Agora como que está? Melhorou? E agora deu uma estabilizada, deu uma estabilizada. Está melhor. Qualquer coisa vocês me avisam. Eles tiraram a Terra do centro do universo e colocaram o Sol, mas é uma questão de adoração pagã. Os romanos adoravam o Deus Sol invictos, os povos antigos cultuavam o Sol, astros celestes. Você vê no livro de Deuteronômio, Deus proibindo essa adoração aos corpos celestes, porque os corpos celestes, os planetas, são meramente estrelas errantes. São luseiros com luz própria, que se movimentam sobre o céu da Terra. Eles estão dentro do firmamento. No que a gente chama de segundo céu. Essa imagem que eu estou utilizando, o primeiro céu é a nossa atmosfera. Porque Deus, quando Ele criou, em Gênesis 1, é muito interessante. No princípio, Deus criou os céus e a Terra. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, porque é Gênesis 1, versículo 1. Mas no hebraico, a gente percebe que a palavra céus, que aparece em Gênesis 1, verso 1, é Shamaim, no texto original hebraico. Essa palavra pode ser decomposta em Shamaim, que textualmente significa Shamaim, lá, e Maim tem águas. Águas nas alturas ou águas elevadas. Então, a primeira vez que a palavra céus aparece na Bíblia, ela aparece como Shamaim, que significa literalmente águas do céu. Até o segundo dia da criação, não existe outra palavra específica para céu. Apenas no segundo dia, é quando o céu realmente foi criado, o firmamento, como uma cúpula sólida. E esse firmamento, ele dividiu as águas, as águas de baixo e das águas de cima, protegendo a Terra das águas de cima. Então, foi criada uma expansão. Essa expansão é o nosso primeiro céu, onde estão os gases atmosféricos. Nós sabemos que a atmosfera é composta 79% de nitrogênio, aproximadamente 20% de oxigênio, os gases novos. Vocês estão me ouvindo ou está estourando? Ô Gilberto, está um pouquinho chiando aí, está estourando o seu áudio. Eu vou fazer o seguinte, se quiser passar a palavra para o Mariano, eu vou só tentar trocar o microfone, então. Ô Mariano, você consegue complementar esse início aí do Roberto, até ele tentar arrumar o áudio aí? Sobre as suas experiências, com as suas experiências, você fez algumas experiências dando ênfase nisso que ele já passou para nós? Perfeitamente, né? Quero primeiramente pedir desculpa para o pessoal que eu estou acessando pelo telefone, eu não consegui acessar pelo computador, mas o importante é que estamos aqui, né? Então, eu quero mandar um abraço também para os meus irmãos de bancada, né? Todos aqui, nós chamamos Cícero, Washington, o meu irmão está com a palavra, mas o microfone do Gilberto deu um probleminha, e todos os bastidores aí, tá? Um abraço para os meus irmãos estar no bastidores aí, ajudando todo o processo do podcast. E o pessoal do chat, maravilhoso, né? Hoje eu fiz duas lives durante o dia, o pessoal, o canal Reino Plano está ali, o pessoal, o nosso evangelista Flávio, que futuramente, creio, vai estar aqui com a gente também numa entrevista aí, para poder participar. O pessoal todo, meu irmão Ale, Paulo Malta, todos aí que sintam-se todos abraçados. Referente ao que ele está explanando, né? Nosso irmão está explanando, que é a luz da Bíblia, né? Que é uma coisa assim, que a Bíblia explica dessa maneira. Cientificamente também, porque até hoje, né? Você pede um experimento para um globalista e fala assim, ó, como você consegue conter os gases em um local que não seja um recipiente fechado? Compreende? Não tem como. Se você pegar um gás aqui no meio, igual o oxigênio, eu posso colocar nessa garrafa aqui, ele vai estar contido aqui, essa amostra. Mas a partir do momento que soltou, ele dissipa e mistura com essa atmosfera. Mas vai estar contido dentro dessa atmosfera que é a expansão que ele falou. Que ele citou ali, né? Que é a primeira imagem do quadro que ele colocou ali. E há um... uma certa contenção dessa expansão, que é o firmamento, né? Que é a parte que ninguém passa por ela. Até chegar nessa parte física, existe também as camadas de radiação, né? Que o Criador deixou pra ninguém sair daqui. E a Bíblia é clara, né? Ninguém sai. Tentaram lá na época da Babilônia. André, você tá me ouvindo aí? Só pra poder... Só pra poder, vamos dizer assim, incrementar o que você tá falando aí, é possível que eu consiga como fala, confinar um gás ou um elemento assim no caso do oxigênio ou do hidrogênio, seja lá como for, no caso do oxigênio, né? Seria possível conseguir confinar se não tivesse uma barreira física igual a gente pode ver aí na imagem do nosso irmão Gilberto aí que tá assim, o primeiro céu, né? Aí tem a barreira física até o segundo, que a gente não tem acesso ao segundo céu. Seria possível, por exemplo, você ter um compressor de ar que você já usa aquele instrumento pra você confinar o ar ali e tudo mais, tem toda a tecnologia dele. É possível que nem eles falam que se você pegar o modelo bola, não tem nada que segure, né? a atmosfera. Por que a atmosfera não escapa pro vácuo infinito como eles falam? Então assim, não faz mais sentido. É, nesse modelo aí como é que vai? Como é que você vai confinar alguma coisa nesse modelo? Não tem como. Qual faz mais sentido? Nesse fechado ou nesse aberto? Pois é, exatamente. Ali dá pra confinar. Olha aqui, ó. Não dá, né? Aqui você tem um espaço confinado, fechou aqui, acabou. Tá fechado. Reador fechou. Então, não existe, não tem como você manter esse gás, tá? Totalmente numa atmosfera sem confinamento. Isso é contraditório, né? É outro exemplo. Tanto que a gente pede o exemplo do nível da água, o nível nivelamento. Todo mundo aprendeu isso na escola, lá no ensino médio, sobre o princípio dos vasos comunicantes, né? É uma coisa básica. Então, quando você tem o princípio dos vasos comunicantes, especifica assim, ó, que a partir de um ponto ao outro, você mantém sempre um nível, né? Nível, no conceito geral, ele é um... Você pegar uma linha reta perpendicular, provavelmente, a uma outra parte, tipo uma reta oposta, né? Dá 90 graus. Isso, num globo, é impossível, porque se é um ângulo curvo, ele já, quando você mover ele, já sai de 90 graus. Já não mantém. Então, não tem como ter nível. Nível, se você pegar de um ponto ao outro, ao outro, três, quatro, cinco pontos, e em 10 quilômetros, 20 quilômetros, se você pegar e puxar uma linha até cada ponto, você vai ter uma linha reta em 90 graus paralela à outra reta oposta. Simples assim. Então, se você pedir para um globalista colocar os vasos comunicantes aqui e tentar fazer, eu não segue. E se eu pegar aqui, eu consigo. Posso colocar 10 vasos aqui, conectar um no outro e fazer o nível trabalhar. Simples. E aqui não. Aí eles alegam o quê? Gravidade. É uma utopia, né? É uma teoria. É uma força. Igual eles alegam. Sim. Se ela existisse, seria a força mais fraca existente de todas. O eletromagnetismo é a mais forte. Então, nada enquadra com o que eles falam, com a realidade. E uma coisa que eles colocaram também, André, depois, né? Na verdade, depois eles tiveram que colocar essa... Vamos dizer assim, inventar essa descoberta deles, entre aspas, que alguns anos depois eles inventaram o tal do cinturão de Van Halen, né? Eles descobriram o cinturão de Van Halen e eles colocaram esse cinturão de Van Halen como um cinturão aí de grande radiação, de altíssima radiação, pra poder estar falando que ele ficava não sei quantos mil quilômetros da Terra e tudo mais. Porém, um dos astronautas lá, dos astronautas da NASA, ele foi questionado em relação a isso. Falou, vocês foram pra lá. Como é que foi lá a passagem de vocês pelo cinturão de Van Halen? E aí o cara ficou, tipo, ele nunca tinha nem ouvido falar disso. Aí ele falou assim, ah, se a gente passou por lá eu não senti nada. Tipo assim, uma coisa que seria absurda cientificamente falando, né? Porque nenhum ser humano conseguiria nem sobreviver à radiação que eles falam que existe lá, que é absurda. Então eles inventaram isso pra, vamos dizer assim, pra colocar como se fosse um espantalho nessa questão desse primeiro céu. Que eles sabem muito bem, eles sabem a verdade. A NASA, todos esses caras, o Elon Musk aí, que muito brasileiro aí tá endeusando o cara, tá idolatrando o cara, mas eles sabem, porque aquela Starlink lá, como é que é o nome da empresa do Elon Musk mesmo que fugiu, a SpaceX. A SpaceX nada mais é que um puxadinho da NASA. Então todos eles sabem a verdade. Mas aí existem N motivos pelo qual eles fazem aquilo. E assim, não cabe a nós discutir nessa live, nós vamos discutir em outras, mas não nessa live. Então André, eles colocaram essa, inventaram esse cinturão de Van Halen, mas eles sabem muito bem que não é um cinturão que tá em volta da terra giratória deles. Na verdade, seria ali a barreira do primeiro céu para o segundo céu. E eles colocaram isso. Então essa radiação, vamos dizer assim, fisicamente, impede que o homem saia do nosso, da nossa atmosfera, aqui que Deus preparou pra gente. Perfeitamente. Essa questão do cinturão de Van Halen, que eles falam aí, eu acredito que seja a interação eletromagnética, tá? É o que sustenta o firmamento, do meu ponto de vista. Porque é uma especulação, cara, ninguém pode ir lá. Eu nunca subi lá pra ver. Muito menos nós poderemos ir, né? Então, tipo assim, é uma especulação que eu tenho do meu ponto de vista, assim, que eu acredito que exista, exista, porque é um índice alto de raios gamas ali, raios gama, né? Que é uma radiação das mais fortes. O corpo humano não suportaria, cara, você passar por uma radiação gama e sair do outro lado vivo. Entende? Não suportaria. É altíssimo o nível de radiação. E esses caras, como eles eram atornautas, né? Bem falado pelo irmão Gilberto, que comentou dessa maneira, e é a maneira correta, atornautas, e como é um sistema que foi implementado, porque essa ciência moderna, tá? A ciência moderna, eu quero te mandar um abraço pro Scurro, que tá no chat aí, o nosso professor Scurro chegou aí pra prestigiar a live. Eu entrei pelo celular, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Nossa, ficou bem melhor agora. Sim, ficou bem. Não, não sei o que tá acontecendo aqui. Tá me ouvindo, mano? Tô. Perfeito. Tô ouvindo bem também. Legal, tá todo mundo ouvindo? Perfeito, perfeito. Pessoal manda no chat número 1, se você estiver ouvindo. Ficou legal. Manda o número 1 no chat aí, galera, se vocês querem ouvindo aí. Então, beleza? Só vou concluir pra... pro irmão Gilberto continuar com o assunto dele, que depois eu quero fazer uma pergunta pra ele muito interessante em questão da Bíblia, né? E essa ciência moderna que foi implementada aí, quando foi ali no ano de 1961, mais ou menos, 59, 61, quando foi criada a NASA, né, naqueles anos ali, ela já foi totalmente o marketing do sistema pra poder deixar as pessoas alienadas e presas, né? Então, por exemplo, quando fala assim, ó, hoje mesmo eu postei na aba da minha comunidade, é um cometa que tá passando, cometa, como é que é o nome dele? cometa... Deixa eu olhar aqui, ó, tem que olhar na comunidade. Cometa do diabo, alguma coisa assim, né? Tá aqui, ó. Com chifres e cauda, ó, que tá escrito lá hoje, ó. Com chifres e cauda torta, cometa do diabo, chega em abril. Saiba como ver. Tá aqui, ó. Da minha postagem. Entende? Isso aqui, cara, é mais nada menos do que uma alfafa que eles vão dando pras pessoas, ou comendo isso aí, as pessoas que estão, né, dormindo, escravas, do sistema, e vai você falar contra isso, igual eu tô fazendo aí. Todo mundo, os caras do outro lado, a gente fala, você é louco, cara, eita. Então, tipo assim, é uma mentira que foi implementada. Se você falar, peraí, como você prova que tem um planeta lá que chove, que chove, protetor solar do lado que não bate sol? Como vocês provam isso? Ah, não sei. Não tá, tem uma, tem uma sonda lá que foi lá e fez a foto. Aí você vai pegar a foto, analisar, Photoshop. É pura edição. 90% da imagem foi editada dentro do computador. Então, você vai juntando, cara, não sustenta nada. É mais ou menos assim. O mundo jaz no maligno, porque o mundo está sendo imperado pela mentira. Simples assim. São mentiras implementadas para tirar as pessoas do foco. Quando alguém está querendo alertar, abrir o olho para a verdade, é taxado de louco. Os terraplanistas são chamados o quê? De malucos. Mas a ciência de hoje diz que não consegue contestar um terraplanista, dependendo da situação que chega para um debate, não consegue. Igual aqui, ó. Um experimento meu que foi feito no canal, quero só dar ênfase nisso, porque isso é importante. Estamos aí com quase 100 pessoas na live. Os doutores foram refutar o meu experimento com isso daqui, ó. Olha aí. Um frasco de hipoclera. Tem que dar ênfase nisso. Olha aí. Olha o nível da ciência de hoje. Tá? Doutores, engenheiros, cara que trabalha aí, respaldado por PHDs aí, batendo palma. O cara que fez experimento, o cara, um engenheiro formado que trabalha em outro país no exterior. Isso daqui é deplorável. Você vê que os caras estão num parâmetro assim de cegueira total. Então a ciência de hoje está representada aqui, ó. Refutação nível hipoclera, tá? Não tem mais ciência. Acabou a ciência. Simples assim. Vamos voltar para o irmão Gilberto. Irmão Gilberto, se eu quiser concluir aí o seu raciocínio, se você quiser que eu passe para um outro questionamento aqui, o que decide? Não, então, só esclarecer essa resposta, o que seria a verdadeira cosmologia bíblica da Terra, do universo que Deus criou. então a Terra, ela é um reino, ela é muito grande, ela não é simplesmente um planeta, ela não pode ser confundida com um planeta que é apenas uma estrela errante, com movimento, luz própria, porque os planetas, eles circulam sobre o disco terrestre, eles fazem parte do segundo céu, eles estão confinados no segundo céu da Terra. então eles são muito menores do que a Terra, porque eles falam Júpiter é um planeta gigante, Saturno, não, na verdade eles são pequenos luseiros que estão situados no segundo céu, onde é inacessível, o homem ele não pode chegar, esse segundo céu, ele está num confinamento entre camadas de prótons e elétrons, não há nada que o homem possa construir, mesmo com toda a tecnologia, mesmo usando liga de titânio, nada disso pode atravessar esta camada, que é como se fosse um plasma atmosférico, então é intransponível, por isso que eles precisam sempre gravar, como a gente costuma dizer, nos porões de Hollywood. E você tem o terceiro céu, que é onde se encontra o trono de Deus, o tabernáculo construído por Deus Todo-Poderoso e um dia este tabernáculo de Deus, esta cidade santa, que a Bíblia chama de Nova Jerusalém Celestial, ela descerá até a terra regenerada, restaurada, por isso que João fala lá em Apocalipse 21, via a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada com uma noiva adornada pelo seu marido, nós oramos, venha a nós o teu reino. Quando a terra for restaurada no reino milenar de Cristo, no final do milênio, sendo o inimigo derrotado, a morte, que é o último inimigo, todas as coisas restauradas ao estado paradisíaco, esta cidade santa desce até a terra. portanto, o sistema tenta tirar a importância quando supostamente Yuri Gagari da Rússia, aquele cosmonauta russo, ele foi ao espaço, nós sabemos que foi até uma baixa atitude, talvez até a estratosfera no máximo, o que ele falou em prol da propaganda comunista? Eu estive no espaço, olhei para todos os lados, mas não vi Deus, ou seja, o objetivo é sempre colocar que não existe um criador, que Deus não existe, de modo que homens perversos, controlados pelo maligno, possam escravizar a grande massa, a grande massa populacional. Então, a cosmologia bíblica revela a importância da terra, que é um reino criado por Deus, até e onde Deus habitará no futuro a mente com os homens. Ô Gilberto, tem uma coisa que logo no começo em Gênesis, eu queria que você falasse para o pessoal aí, que esse sistema nos mostra esse falso modelo, esse modelo satânico heliocêntrico, porém em Gênesis, ele mostra para nós que o sol foi criado posteriormente à terra, ele foi criado posterior à terra. Então, eu queria que você falasse para nós em relação a isso, e em relação também à criação das estrelas, porque segundo o modelo deles, que eles falam que tem estrelas aí que estão há milhões, bilhões de anos, luz da terra, então, esse modelo também nos mostra que Adão e Eva, os primeiros habitantes, não teriam visto nenhuma estrela, já que a terra tem cerca de 6 mil anos de idade, então, assim, eu queria que você explicasse essa questão do sol ter sido criado para a terra e não o contrário em relação às estrelas também. É, justamente, ótima pergunta. A Bíblia deixa claro em Gênesis 1 que o sol é um luminar que pertence à terra. Ele faz uma iluminação local de aproximadamente metade do disco terrestre. Aqui no Brasil, agora são 5 para as 9 da noite, está escuro, mas, em outra parte deste mundo, deste disco terrestre, está dia em razão dessa iluminação que é feita pelo luminar que Deus definiu para governar o dia e a Bíblia também fala que Deus criou a lua com uma luz menos intensa para governar a noite. Então, sol, lua e estrelas foram feitos no quarto dia da criação. E esses dias, eles são literais. Porque no terceiro dia, Deus fez brotar toda a vegetação, as plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores frutíferas, a terra foi coberta por vegetação, pelas plantas, pelas árvores, pelas flores no terceiro dia. E no quarto dia, ele criou os luminares, inclusive, para que essas plantas pudessem subsistir, pudessem fazer o processo da fotossíntese. Algumas pessoas falam, não, isso demorou eras, isso demorou milhares de anos. Se tivesse demorado milhares de anos, toda a vegetação teria morrido. É óbvio. Então, não tem sentido você falar que a Terra orbita ao redor do Sol se o Sol surgiu apenas no quarto dia. Alguns cristãos, alguns se dizem cristãos, criacionistas, mas defendem o modelo heliocêntrico. Fica uma coisa inconsistente. Você não tem como defender o modelo heliocêntrico e acreditar na Bíblia ao mesmo tempo. São coisas excludentes, antagônicas. E essa questão das estrelas, eles alegam que as estrelas, que a luz das estrelas demora milhares de anos para chegar até nós. Que a visão do céu seria uma visão do passado, porque muitas daquelas estrelas já morreram, já se apagaram. Então, nós temos uma visão do passado. Se assim fosse, Adão e Eva, eles não teriam visto estrelas. Seria mais ou menos aquela imagem dos atornautas na Lua, aquele céu, um veludo negro. O céu totalmente também ficaria fora daquilo que Deus criou, planejou, daquilo que está relatado nas Sagradas Escrituras. A estrela mais próxima, se eu não me engano, é a próxima, Centauro. Quatro anos e pouco. 4,2 anos luz. Então, Adão, para ver a primeira estrela do firmamento, teria levado mais do que quatro anos. E como ele morreu com 930 anos, a grande maioria das estrelas ele não teria visto. Isso também não bate, entendeu? Não faz sentido. Nessa... Ô Gilberto, nessa... Pode puxar uma pergunta para ele? Ah tá, pode falar, vou puxar uma pergunta para o irmão Gilberto que é pertinente já nessa situação da Bíblia, né? E primeira vez que eu estou participando de uma live contigo, né irmão Gilberto? Fazer tempo que eu vejo tuas lives e eu vou ter a oportunidade de perguntar isso, né? E tirar essa curiosidade que eu tenho pessoal, né? E pedir para o pessoal e quem puder fortalecer o like, galera, para ajudar a subir a live, para indicar, passar aí para a gente, para ajudar, dá esse apoio para a gente, tá? Tem uma quantidade boa aí. Qual que foi, assim, é uma curiosidade pessoal minha, Gilberto, qual que foi o versículo da Bíblia que quando você leu, você falou assim, ó, eu me tornei terraplanista dentro da análise bíblica por esse versículo, qual que você pode indicar para a gente que você acabou assim de, de crer, né? Se tornar terraplanista pela Bíblia. Tá, antes de responder, quero dizer que é uma honra estar aqui na live com o irmão André Mariano, eu venho acompanhando o trabalho dele, os experimentos, irrepreensível, os experimentos são irrefutáveis, um trabalho excelente em prol da terra plana, o irmão aí, cristão, a gente já conversou algumas vezes, mas por WhatsApp, então eu quero parabenizar o irmão André aí pelo trabalho, pelo empenho, pela dedicação e pela sede da verdade, porque nós não temos recursos, apoio, pelo contrário, nós somos combatidos, combatidos até mesmo por doutores, universidades, acadêmicos, porque eles não querem que isso seja propagado, mas vamos lá, tem um versículo que ele é muito forte, eu acho que do livro de Jó, deixa eu até pegar aqui, Jó 38, versículo 14, perdão, deixou, isso, Jó 38, versículo 14, a terra toma forma como barro sob o cinete, e tudo nela se vê como uma veste, aquela, para quem já viu essa imagem, você forma um plano e inclusive nas bordas ficaria como as bordas de gelo representando a Antártida, não sei se todos já tiveram a oportunidade de ver essa imagem, o barro sob o cinete, uma cera sob o cinete que os reis usavam para lacrar aquelas cartas, ah, o irmão está mostrando aí, então vamos, olha lá, o irmão está mostrando na tela, fica muito claro, então você tem esse disco plano, inclusive tem a borda de gelo, tem até os continentes aqui, tem até os continentes, então se Deus explica que a terra tem essa forma, ele deu essa forma, eu acho que fica irrefutável, agora, existem muitas outras passagens também que são de grande relevância, você tem na Bíblia judaica completa, a tradução está e Deus chamou o céu de domo, firmamento, eles traduzem como domo, algumas como abóboda, celeste, e fala que é firme como um espelho fundido, são coisas assim, irrefutáveis, inclusive, pesquisando, a palavra firmamento no hebraico é haquia, e segundo consta do dicionário Strong, da Bíblia de Estudo Palavras-Chave, hebraico-grego, eu tenho essa Bíblia aqui em casa, literalmente esta palavra se refere a uma grande expansão e em particular a abóboda dos céus acima da terra, e quando nós vemos o significado da raiz dessa palavra, haqá, por analogia expandir martelando, por implicação sobrepor com folhas finas de metal, então nós vemos que é algo sólido, que é algo realmente duro, intransponível, isso mostra claramente que o firmamento é sólido a ponto de confinar os gases atmosféricos para manter a vida e também separar as águas de cima, separar as águas de cima, tem, assim, centenas de passagens, vou só citar mais uma passagem muito interessante, no novo testamento, segundo a Pedro 3,5, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, subsiste, eu já vi experimentos, você consegue criar um sistema fechado com vida, não apenas plantas, mas pequenos animais, também na Itália, eles fizeram como se fosse um modelo mesmo da terra, cúpulas de vidro debaixo da água e conseguiram cultivar alimentos, plantações, de modo que aquela água sempre tem a mesma quantidade de água, você consegue criar um ecossistema, em um sistema fechado, mas em um sistema aberto, o irmão André Mariano já explicou que não seria possível, porque se a terra é um pálido ponto azul, no meio do vácuo infinito, como que a suposta gravidade reteria todas essas partículas, todas essas moléculas que compõem os gases atmosféricos, não seria possível, isso é um experimento até tranquilo de fazer, você pega um aquário menor e coloca dentro de um aquário maior, no aquário menor ar, no aquário menor você tira todo o ar, você deixa o vácuo, na medida que você abre o menor por algum dispositivo, ele vai perder aquele ar, aquele ar será de certa forma sugado, isso qualquer um pode fazer esse experimento, mas eles falam, os globistas eles falam, não, isso não aconteceria, mas qualquer experimento que fazemos nesse sentido mostra que sim, você não tem como abrir mão de uma barreira física, uma barreira física bastante resistente, por sinal. Você queria fazer alguma pergunta, Austin? Deixa eu só dar um recado aí, no meio da live tem um QR Code, aqueles que quiserem ajudar com o canal, para a gente poder levar adiante o nosso trabalho, o trabalho também, divulgação do sistema Terra Plana, tem um QR Code aí, se vocês puderem, quem quiser colaborar, fique à vontade, muito obrigado. Ô Gilberto, deixa eu te fazer uma pergunta, a questão do, a gente estava falando, na Bíblia, nós temos aquela passagem do, aquela passagem do, da Torre de Babel, que ali o senhor já repudiou, né, o homem chegar até o o firmamento, né, o firmamento não, até o a aos céus, né, até o céu, então ali ele já, já, já bloqueou o homem a chegar até o céu, né, então, o que eu não consigo entender assim, eu também tinha, na verdade, nunca, vou ser bem sincero, antes de conhecer aí o, o, o Falcão que estava nessa, nessa caminhada aí com vocês, o, o André, o André Mariano, que eu nunca tinha parado para analisar nessa, nessa ótica, né, e hoje, é, buscando um pouquinho mais de conhecimento, é, eu vi que faz muito sentido, faz muito sentido, desde lá ele já, já repudiou o homem chegar aos céus, né, e, e olhando nessa, nessa métrica, nessa, nesse seu entendimento, e trazendo essas informações juntamente com a palavra, deixa tudo mais claro, né, pelo que eu estou enxerindo, pelo que eu estou visualizando ali, é, cabeça já começa a abrir um mapa, já abriu um leque de, de situações, né, porque, que nem o, o, os atornautas, né, que nem o, o, o Falcão e o Mariano falou aí, os atornautas, né, e realmente faz sentido, faz muito sentido, porque lá atrás, a tecnologia, a maior tecnologia era o, a maior tecnologia era o, o, uma calculadora, e hoje com toda essa tecnologia, ninguém consegue chegar mais lá, né, então, realmente, é de se pensar, é de se analisar, e o esforço, né, dessas pessoas em, em, desmerecer, o, o senhor, né, desmerecer o ser humano, desmerecer a obra-prima do senhor, né? Sim, justamente, e até na linha do que você comentou, tem uma passagem, Amós 9, versículo 2, ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los, se subirem até os céus, de lá os farei descer, então, você vê que não existe essa possibilidade, de chegar aos céus, e que isso, na verdade, é um intento, do maligno, do próprio diabo, ele tinha, essa intenção, quando Deus, faz uma profecia, contra o reino, Nabucodonosor, no livro de, Isaías, capítulo 14, na realidade, ele está fazendo um paralelo, com o intento, que o diabo teve, para com ele, você dizia, versículo 13, você dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do monte santo, que era o intento do diabo, se assentar, acima das estrelas de Deus, no lugar mais alto, aí no versículo 14, subirei mais alto, que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, só que no verso 15, mas as profundezas do Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo, então, esse intento do diabo, de chegar ao lugar mais elevado, de ser como o Altíssimo, ele tenta passar para o ser humano, é uma coisa muito espiritual, é uma coisa extremamente profunda, no Éden, o que o diabo fala para Eva? Olha, se você comer esse fruto, você vai ser como o Altíssimo, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, porque quem teve, em princípio, a vontade de ser como Deus, de se assentar no lugar mais alto, de ocupar o lugar que só cabe a ele, foi o diabo, então ele tenta passar para os seres humanos, esse mesmo intento, de modo que os seres humanos recebam a mesma condenação, só que ele não pode fazer de uma forma extremamente convincente, por quê? Porque as pessoas, elas precisam ser cúmplice do engano, hoje você tem uma tecnologia de CGI, extremamente realista, convincente, antes mesmo da inteligência artificial, você já tinha, se eles quisessem simular, uma viagem para Marte, acho que, acredito que todos já devem ter visto no cinema, o Matt Damon plantando lá batatas em Marte, eles têm uma tecnologia para fazer algo extremamente, convincente, realista, por que que eles não fazem? Por que que fica aquele cenário horrível, com um monte de defeito? Justamente para que aquela pessoa veja que aquilo tem algo de errado, mas ame a mentira e se torne cúmplice. Qualquer um que parar para analisar um pouquinho, vai perceber que aquilo não é real. Então, assim, eles nunca vão poder fazer de forma convincente. Esses canais que trabalham Space Today, não sei se pode citar, mas a gente não vai falar mal, assim, da pessoa, nada, mas esses canais que eles tentam trazer notícias, imagens relacionadas ao espaço sideral, na verdade não tem nenhuma imagem. Tem lá o lançamento do Rojão aprimorado, depois já corta para uma imagem extremamente decepcionante, um CGI. Eu não sei se vocês chegaram a ver o pouso da Índia, o pouso lunar, uma imagem, fala, nossa, é um gráfico de Atari, mas que coisa horrível, e todo mundo aplaudindo, eles aplaudindo, comemorando. Você fala, mas como que estão aplaudindo esse CGI de Atari, essa coisa horrorosa? Mas é justamente por isso, para que o ser humano se torne cúmplice daquilo. Então é algo espiritual, é o intento do maligno que ele tenta passar para nós. Na verdade é inveja dele. Ele é inveja porque nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor. Então eu acredito que é inveja dele, então ele quer provar para Deus que o homem é pior que ele. Essa é a grande verdade. Então ele tenta, vai tentando, até o homem tentar chegar, fazer o papel que ele tentou, conforme você leu aí na palavra. Isso, a gente leu em Isaías 14, que ele teve esse desejo no coração dele de ser como o Altíssimo, ele teve esse intento de receber a adoração, tanto que Satanás fala para Jesus, né? Se prostrado me adorares, te darei todos os reinos. Ele continua querendo receber a adoração, ele continua querendo receber algo que pertence exclusivamente a Deus. E quando a serpente tenta a mulher, ela fala o seguinte, Deus sabe que no dia em que dele comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a serpente tenta a Eva com a tentação que o próprio diabo caiu. Olha, vocês vão ser como Deus. E nesse aspecto. E realmente, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal, perceberam que estavam nus, e isso trouxe um grande problema. Teve a queda do homem, entrou o pecado, entrou a morte. Então o objetivo, a Bíblia fala que o mundo, que nós somos de Deus, mas o mundo todo jaz sob o poder do maligno. Então é claro que o engano vai estar em praticamente tudo. nos filmes, nas séries, no sistema educacional, nos governos, nas autarquias, na ONU, na OMS, a gente está num sistema, Jesus ainda não assumiu literalmente o trono. Mas nós vemos na Bíblia, todas as tribos da terra se lamentarão ao verem o filho do homem nas nuvens, chegando com poder e grande glória, um exército celestial. Nós vemos que esse atual sistema, quando a Bíblia fala que as estrelas vão cair, essas autoridades, esses governantes, eles serão destituídos. E todo esse sistema de engano, ele vai cair. Mas por enquanto, o que está vigorando, é um sistema de engano. É um sistema para levar a grande massa à condenação. Então você encontra as mentiras, os enganos, dentro das religiões, das denominações, das seitas, dentro dos governos, nos tribunais, no sistema educacional, como é que determinando aquilo que pode, aquilo que não pode ser ensinado, como é que tem vínculo, o contrato com a ONU, a ONU respondendo àquela elite dominante, aquelas 13 famílias. A mídia, então, completamente controlada, os grandes portais, os canais de televisão, as grandes rádios. tanto que é difícil assim, a gente ter muita coisa que nós não podemos falar para não sermos derrubados, fechados, censurados. Eu cheguei a fazer um canal de Terra Plana, acho que muitos conheceram, o Terra Plana Reloaded. Ele está no ar ainda, mas eu não estou mais alimentando. Mas ele foi desmonetizado. Agora estou com o canal Caminho Estreito, pregando a Bíblia. Também foi desmonetizado. Quando a gente traz a verdade, é complicado. Eles tentam nos calar, eles tentam nos silenciar. Mas vai chegar o momento que todo esse sistema vai cair. Aquela pedra que nós vemos lá em Daniel, derrubando toda a estátua. Nós já estamos no último reino, ferro misturado com barro. Estamos no limiar dos tempos. Gilberto, só mais uma pergunta, Falcão. Bom, já passo a... E dentro da... Você tem esse canal, aí você está levando a palavra. Acredito que você defenda isso também, dentro desse canal. E você recebe muito, vamos dizer, um preconceito. Perante os próprios cristãos, eles não buscam... Pelo menos falam assim, cara, eu vou dar uma estudada para ver se é isso mesmo. Você já teve algum embate ali com algum cristão que não compartilha da mesma ideia, das mesmas convicções? E já teve algum debate ali? Ou debate, ou uma conversa ali, informal ou informal, referente à Bíblia e à Terra Plana? Sim, já foi apresentada muita resistência, principalmente no antigo canal, no Terra Plana Reloaded. Muitos se levantaram contra, que se diziam cristãos. Cheguei a receber até áudios com ameaças, comentários bastante acalorados. Teve muita oposição. O sistema religioso... O que eu não consigo entender é por que ameaça? Se é uma coisa que você defende, por que que não busca informação ou busca tentar refutar sua tese? Mas, enfim, ameaças? Quais são esse tipo de ameaças, mais ou menos? Só para a gente entender. Na verdade, para mim entender, para eu entender. É meio complicado de falar, mas já aconteceu. da pessoa, é, eu sei onde você mora, é melhor você parar com essas coisas. É meio delicado. Assim, tentando até, às vezes, colocar um certo medo, entendeu? Para que a gente não siga em frente com isso. Teve uma vez, é até um... É estranho, assim, de esse acontecimento, mas um evento chamado FlatCon. O irmão Flávio estava, ele está aqui no chat, um abraço para o evangelista Flávio. e nós fomos convidados para palestrar um auditório, aproximadamente 400, 500 pessoas. E quando eu abri o canal Terra Plana, eu batia muito contra a NASA. Coloquei muitos vídeos mostrando essas fraudes, essas farsas relacionadas à exploração espacial. E na época até chegaram a me apelidar inimigo número um da NASA, mas a gente, assim, levava de uma forma, de uma certa brincadeira. Só que quando eu palestrei nesse evento, em 2019, no final de 2019, terminando a minha palestra, me falaram o seguinte, olha, irmão Gilberto, tem um funcionário da NASA, aqui atrás do palco, ele está querendo falar com você. E o cara realmente era um funcionário da NASA, ele se apresentou como membro da Royal Society, como membro da Royal Astronomy, e ele falou que era para parar de divulgar isso que a gente estava divulgando, que era para parar de falar mal do modelo da Terra Globo. Ele tinha dupla cidadania, ele tinha o green card também, ele falava português e inglês. Ele morava nos Estados Unidos, mas estava em viagem no Brasil, e teve aí uma certa pressão também. Só que assim, eu nunca imaginava que viria realmente um funcionário da NASA para confrontar. Porque eles falam, ah não, o Terra Plana é bobagem, ninguém dá importância. Só que assim, ninguém dá importância e continuam combatendo até hoje. Os doutores, os PhDs, continuam tentando refutar o André, o Bruno, o Alê, o Martins. Se a gente estivesse falando de Terra Oca, ninguém falaria nada. Se nós estivéssemos defendendo qualquer bobagem, eu acredito que existem fadas, gnomos, ninguém falaria nada. Mas quando chega na Terra Plana, parece que o inferno todo se levanta. Entendi. É complicado. É um assunto que é muito, ele vai muito para essa parte espiritual. quando a pessoa, ela entende a profundidade desse assunto, ela, quando cai a ficha, cai aquelas escamas dos olhos, ela fala, opa, peraí, estou chegando em um terreno aqui meio complicado. É, porque é difícil de acreditar, assim, é um assunto, vamos supor, é um assunto natimorto. Se é um assunto natimorto, a quem interessa ameaçar? A quem interessa? Exatamente. Então, se verdadeiramente fosse natimorto lá, não vai ter, não vai dar andamento, não vai ter andamento, não vai ter um fundamento concreto, então não tem o porquê ameaçar, não tem o porquê censurar, não tem o porquê desmonetizar, desmotivar, enfim. Então, eu acredito assim, se ande a fumaça, a fogo. Então, algo tem. Para ter tantas pessoas aí querendo que isso abafe, que isso não vá adiante, eu acho que tem alguma coisa muito além disso aí. Esse assunto fez com que tivesse uma reunião nos Estados Unidos para que eles mudassem o algoritmo do YouTube a partir de 2019, de modo que as pesquisas dificultassem encontrar. Então, por exemplo, a pessoa digitava até hoje, se ela digita terra plana no YouTube, vão aparecer, sei lá, 50 vídeos contra, talvez um a favor, mas os principais, todos os 10, 20 primeiros, vão ser tentando refutar, são contra. E não quem está propagando o assunto, ou seja, o algoritmo inverteu. Geralmente, quando você faz uma pesquisa, você quer buscar aquela pessoa que está divulgando. Vamos supor que eu quero um tratamento alternativo para o câncer. Vai lá, em vez de aparecer os médicos, vão aparecer todos que falam que isso é charlatanismo. Então, eles mudaram o algoritmo do YouTube, eles colocaram um aviso nos vídeos, uma caixa de aviso falando que trata-se de um modelo arcaico, que não é mais aceito. inúmeras medidas para tentar descredibilizar. É aquilo que você falou, onde a fumaça a fogo, se tem um ataque tão grande, por que esse assunto é tão perigoso? Por que eu não posso propagá-lo sem ser tão incomodado, atacado? É que, assim, na verdade, existem muitos motivos por que eles mentem a respeito do formato da Terra. Eles não escondem apenas o formato, mas eles escondem também o ver como é o funcionamento, as reais dimensões. Existe o Tratado da Antártida, e o Tratado da Antártida, ele nos confina um espaço restrito, porque ninguém pode ultrapassar o paralelo 60 Sul, sem uma expressa autorização governamental, com finalidade específica, acompanhamento militar, tanto que teve uma notícia, um barquinho acabou atravessando, na verdade, por terra é impossível, porque a cidade mais ao sul do mundo é Ushuaia, se não me engano, no paralelo 54 Sul. Então, teve um rapaz que se perdeu no barco, ele acabou atravessando o paralelo 60 e imediatamente ele já foi preso. Por que todo esse medo? Por que nós não podemos ir até a Antártida livremente, explorar? Ela é toda militarizada, o que está sendo escondido? Qual que é a real dimensão da Terra? Porque no norte, no norte nós podemos ir. Existem pessoas que moram no paralelo 78, mas eu já fiz live, já fiz entrevistas com pilotos de avião, comandantes, um comandante com mais de 30 anos de experiência, ele falou, olha, vem no manual da aeronave, que eu não posso voar além do paralelo 70 Norte, nem além do paralelo 60 Sul. E tem até, assim, se a pessoa, vamos por, desliga todos os aparelhos e vai, tem ordem de abatimento. Não pode. Se você entrar naquele flight radar, não sei se esse nome ainda, flight radar 24, para você acompanhar todos os voos em tempo real, você percebe que todos os voos são de leste a oeste ou de oeste a leste. Não existem voos de norte a sul ou sul a norte passando pelos supostos polos. É claro que se você sai do Brasil e vai para o Canadá, você fez um voo de sul a norte, mas dentro da limitação do disco terrestre, você não tem nenhum voo de polo a polo atravessando um polo. Então, esse site que acompanha os voos em tempo real, todos os voos respeitam o formato de disco terrestre com a borda de gelo. Isso, qualquer pessoa do mundo pode consultar e não tem como refutar. Não tem um único voo na história da humanidade de norte a sul ou sul a norte dando a volta completa. A mesma coisa na história da navegação. A verdade é que nós vivemos dentro de um sistema eletro e magnético fechado. Existe o éter, existe energia livre, energia limpa, mas quem que vai ter interesse nisso? Os experimentos de Nikola Tesla foram todos confiscados. Quem que é conhecido? A gente aprende sobre Thomas Edison na escola, mas o Tesla que inventou a corrente alternada. Então se as pessoas tivessem conhecimento da realidade do mundo em que vivem, elas saberiam que não precisariam utilizar, muito menos pagar pelas formas de energia suja. Até hoje a gente queima carvão mineral, se utiliza de queima petróleo, gás natural, ter essas termoelétricas super poluentes. Tudo isso não seria necessário. Tesla, baseando-se no princípio de indução magnética que foi descoberto por Faraday em 1831, ele aprimorou esse conceito e construiu em 1890 duas enormes torres. E essas torres transmitiam corrente elétrica dos Estados Unidos pelo ar, com custo praticamente zero. E quaisquer aparelhos podiam ser alimentados por elas a longas distâncias. Mas você sabe lá os morgons com aquelas minas de cobre, como que eu vou vender meu fio de cobre? Você está louco, mandou derrubar as torres. Não, eu preciso vender o cobre, eu preciso vender a fiação, a gente tem que cobrar por isso, não pode ser algo gratuito. Então, assim, tem muita coisa que é escondida da população. Não é possível 2024, a gente queimando petróleo, gás, carvão, sendo essa a matriz energética do mundo? Até hoje, em pleno século XXI, os motores dos automóveis atuais, ou seja, que são fabricados em 2024, seguem o mesmo princípio do motor de combustão interna, desenvolvido por Nicola Zotto no século XIX, a gente ainda utiliza o motor de explosão que foi concebido em meados de 1860. É óbvio que já foi inventado até motor à água, mas isso não pode, neste mundo que nós vivemos, isso não pode ser implementado, porque vai contra os interesses de uma elite dominante. Desculpa, porque às vezes eu acabo falando muito, vocês podem me cortar à vontade. Não, mas está dentro do escopo nosso. Só vou comprar um negócio para ficar bem interessante, que até eu estava pesquisando aqui uma informação, porque como que acontece a situação? Primeira vez que o homem saiu supostamente para o espaço, a primeira vez que atravessou lá, igual é falado, a narrativa deles, foi em 69, eles subiram até a Lua, assim, eles atravessaram mesmo, chegaram à Lua, a um ponto que pode ser assim que o homem pisou mais distante até o momento. Beleza. Estiveram na baixa órbita, durante os russos, naquele período todo, um pouco antes, vamos ser legal, vamos falar que em 1950, foi ali que o homem realmente passou por um limite mais elevado, mas em 60 e 9 que pisou na Lua. Aí eu baixei uma imagem aqui para mostrar, olha como que é a questão. Vou tirar meu microfone daqui. Essa imagem aqui, eu não sei se está aparecendo para vocês, vocês conseguem ver? Tenta aproximar mais aí o celular. Isso aí, 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 tá vendo bem? Beleza. Melhorou. Essa imagem aqui, ela é uma imagem de 1923 a 1927, que é o ano dela, que foi o logo da Universal Studios. Aí eu pergunto para vocês, se o homem nunca tinha subido ao espaço, como que ele já tinha essa certeira que até já era um globo da maneira que está desenhada, igualzinho hoje, você vê a Blue Marble, a mesma coisa. em 1923, já era, já era dito que até era assim, sem o homem ter sequer saído fora do espaço. Então, dá para ver que é uma, é um questionamento que as pessoas não se fazem, entende? Como que eles já sabiam disso? Então, já era uma, é uma mentira, já está implementada, que vem lá de trás e quando você encaixa com a realidade, não se sustenta. Porque é impossível o homem ter, tem essa imagem, que é a Blue Marble, igualzinho, esse globinho aqui, né, igualzinho ali, falando em 1923, sem o homem ter saído para lá. Como que registrou isso? Ô Mariano, eu, na época da escola a gente estudou, tinha lá os livros lá de história, lá de romperos, lá, 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 e aí falavam para nós lá aquela falácia lá de que o homem para chegar lá no Nasíndia, ele fez outro, ele fez o caminho contrário por causa das rotas lá e aí chegou no Brasil pelo outro lado, né, aí você vai lá o professor fala, você está vendo aqui a esfera aqui? Você daqui, se você der a volta, você vai sair lá no Japão, do Japão, se você der a volta por trás, você vai sair no Chile. Então, cara, é uns negocinhos que hoje, né, buscando um pouquinho mais de informação, um pouquinho só de mais informação, já começa a se perguntar, fala, cara, não existe isso, não tem lógica isso. E ainda existe também, o irmão Gilberto pode, pode confirmar para nós, na volta do Senhor todos os olhos o virar, quem que vai ver do outro lado? Justamente. Todo olho o virar. Todo olho o virar, e quem que vai ver lá do outro lado, adora que se de dia, se aqui está sol, do outro lado é a lua, e se ele chegar aqui do lado do que estiver de dia, quem estiver lá na lua não vai ver. Quem estiver do outro lado não vê. Ótima pergunta. É verdade. E você vê na Tentação do Deserto, Lucas 4, 5, o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. se fosse uma bola, como que poderia levar um lugar alto e mostrar? Exato. Eu vou te falar bem a palavra. Cara, agora eu já não acredito mais nada que o mundo me informou. Porque se parar para analisar mesmo, está dispensado. tudo que meus 30, meus 42 anos de idade acreditando que a terra era redonda, já foi por terra. Já joguei no lixo. Dentro dessa situação. E qual que é a parte pior? Redonda não. Qual que é a parte pior? Sabe qual que é a parte pior, Washington? Não é essa. A parte pior é quando o cara, o globalista, fala assim, a Fernão de Magalhões deu a volta lá e provou que é um globo. O cara que fala isso, você desculpa, é a pior idiotice do mundo porque o cara não tem senso de proporção. Você, se você tem o quarteirão da sua casa, ok? Quarteirão da sua casa. Ali não tem, não é uma bola. Ele é plano, o terreno é nivelado. Se você der a volta na sua casa, você circundou a sua casa e não é uma bola a sua casa. Sim. É possível num plano e possível numa esfera. É uma coisa que eu falo, a terra é redonda. Ok, a terra plana é redonda. Ela só não é esférica. Entendeu? Ela só não é esférica, é redonda, é circular. Essa daí, essa daí vai entrar no rol daquelas perguntas que as pessoas falam, falam, mas por que que só a terra plana e os outros planos são redondos? É a mesma coisa que você perguntar, por que que a mesa de bilhar é plana, é quadrada e as bolas de bilhar são redondas? A bola é redonda. a mesma coisa. A gente está falando sobre cosmologia e eu queria fazer uma pergunta para o Gilberto, porque, assim, eu vejo que o sistema religioso no geral, ele nega esse modelo cosmológico. e eu peço uma explana a respeito do porquê que eles fazem isso, porque eu já vi muitos deles utilizando uma passagem de Jó, que é Jó 26,7, que diz que Jó fala assim, né, ele fala, ele estende os céus do norte sobre o vazio, expende a terra sobre o nada. só que eu entendo nessa passagem que se você ler Jó, você vai ver que ele está sendo ferrenhamente combatido lá pelos amigos dele, os supostos amigos dele. E depois, ele é repreendido pelo próprio Deus por ter falado isso. Então, eu vejo muito do sistema religioso usando essa passagem. Ele falou, tá vendo, ele falou aqui, eles estendem os céus do norte sobre o nada, tá vendo? E eles querem colocar isso, basear, questão dessa terra bola. Então, eu queria que você falasse a respeito dessa coisa do sistema religioso não aceitar e não pregar a cosmologia correta, bíblica, e por eles usarem, muitos deles usarem essa passagem de Jó. É interessante, Cífero, porque a gente vê o desespero deles. você tem em torno de 400 passagens a respeito do verdadeiro formato da Terra, que trazem muitas informações, e eles, não, isso não é assim, isso não dá para a gente aceitar, porque não, porque é metafora, porque não é literal. E aí, de repente, tem uma passagem que aparentemente poderia favorecer o modelo Globo. Então, você pega aquelas 400, descarta e tenta se apegar a essa. Mas o problema é que se eles se apegarem a essa, vai ser um tiro no pé. Porque, como você mesmo observou, no capítulo 26, Jó estava respondendo ao amigo infiel, Bildab, e ele fala algumas coisas insensatas, como a gente vê no próprio verso 5 desse mesmo capítulo 26. No verso 5, Jó fala o seguinte, os mortos estão em grande angústia sob as águas e os que nelas vivem. É claro que os mortos não estão em angústia, eles estão inconscientes, eles estão dormindo no pó da terra, aguardando a primeira ou a segunda ressurreição. A gente pode citar um outro exemplo também, quando ele faz e estava confrontando Jó. Então, eu vou ler uma passagem aqui, Jó 22, versículos 13 e 14, para ver se a gente pode tomar isso como algo correto. Contudo você diz, ele faz falando para Jó, contudo você diz, que é que Deus sabe, poderá julgar através de tão grande escuridão, nuvens espessas o cobrem, e ele não pode nos ver quando percorre a abóboda dos céus. Então, a gente tem um versículo que fala exatamente isso, nuvens espessas o cobrem e ele não pode nos ver quando percorre a abóboda dos céus. É claro que isso não é algo correto, é claro que isso não é uma fala sensata, é óbvio que a visão de Deus, ela não está encoberta por nuvens, Deus é onipresente, onisciente, ele enxerga todas as coisas ao mesmo tempo. E a partir do capítulo 38, o próprio Deus confronta Jó dizendo que Jó falou coisas sem entendimento. Eu vou ler o comecinho aqui de Jó 38, versos 1 a 6, só para a gente se situar. Então, até o capítulo 37, é Jó e os amigos falando. Tudo bem que no final chega Eliú, que é o que fala um pouco melhor do que aqueles outros três, né? Mas até então, Jó fala várias coisas sem entendimento. E aí no 38, então o senhor responde, respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele, tempestade já mostra um pouco da ira de Deus, né? Tempestade não é uma coisa tranquila. Deus apareceu no meio da tempestade revelando que eles estavam tanto quanto irados. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Então, olha a repreensão. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra ou as colunas da terra em algumas versões? Responda-me se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões vai ver que você sabe e quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas e quem colocou sua pedra de esquina? Deus, ele começa fazendo todas essas perguntas para Jó. Ou seja, o Criador refuta a fala de Jó dizendo que a terra está firmada sobre alicerces. a Bíblia nos revela que em meio à angústia dele, ele sendo pressionado pelos amigos, acabou proferindo essas palavras sem conhecimento, inclusive a respeito da criação. Mas os versículos que nós acabamos de ler comprovam que nós vivemos em uma terra imóvel colocada sobre bases fixas, sobre colunas, tanto que Deus pergunta, né? E as suas bases, sobre o que foram postas? E o Criador também diz que estendeu sobre a terra uma linha de medir, remetendo a sua planicidade. E para finalizar aquele versículo 14 que nós já lemos, quando Deus faz questão de revelar o formato plano da terra, a terra toma forma como barro sobre o cinete e tudo nela se vê como uma veste. E o mais interessante é que no final Jó confessa que disse coisas que não sabia. Ele não conseguiu responder as perguntas formuladas pelo Todo Poderoso. Onde que nós vemos isso? Em Jó 42, verso 3. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então aí está muito claro que em Jó 26, 7, esse versículo apenas revela uma das falas insensatas de Jó que foi objeto de repreensão e de correção por parte do Criador. O que isso prova? Isso prova biblicamente que a teoria de uma bola vagando no nada é completamente falsa. Então a única passagem que poderia dar algum alento para eles na verdade recebe uma forte repreensão da parte de Deus como algo insensato com Jó confessando que falou de coisas que não entendia. Ou seja, pior ainda mais a situação do falso modelo. E essa questão das religiões que eles procuram esconder totalmente esse formato bíblico. tanto que você chegou a comentar aí nas lives suas que eu assisti sobre as bíblias antigas que elas apresentavam na capa ou na contra capa o verdadeiro formato. E hoje em dia você não acha mais. Não. Você pega uma passagem por exemplo que é claríssima Josué capítulo 10 o que que está escrito enquanto a partir do 11 enquanto fugiam de Israel na descida de Bet Oron para Azeca do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel Sol pare sobre Gibeon e você a lua sobre o vale de Ajalon Josué fez uma oração a Deus pedindo que o sol parasse sobre Gibeon e que a lua parasse sobre o vale de Ajalon no versículo 13 está dito o seguinte o sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos como está escrito no livro de Jazar o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs nunca antes nem depois houve um dia como aquele quando o senhor atendeu a um homem sem dúvida o senhor lutava por Israel então assim está claríssimo que o sol ele parou em determinado local e a lua por um dia inteiro e a lua se deteve em outro local que são realmente luminárias que estão sobre o disco terrestre mas o que o sistema religioso tenta falar não não é bem assim foi a terra que parou mas peraí a terra faz 14 movimentos segundo eles um deles é a 107 mil ao redor do sol então peraí a terra parou estava 107 mil ela parou e ninguém saiu voando para o espaço é assim não tem como por que acontece isso com o sistema religioso aquela passagem que nós falamos lá em primeira epístola de João capítulo 5 versículo 19 sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno então tudo foi praticamente tudo foi coaptado pelo sistema quando o cristianismo foi oficializado pelo império romano na verdade o Constantino ele não havia se convertido verdadeiramente ele continuava utilizando um título pagão de sumo pontífice ele continuava sacrificando a Zeus até o último dia de vida dele ele sacrificou a Zeus ele era adorador do sol invictos mas ele quis abranger também o cristão mas fazendo uma mescla então ele propôs o seguinte olha vou oficializar o cristianismo mas vocês vão ter que ceder em algumas coisas são várias coisas que a gente explica lá no canal que é um pouco delicado de falar agora para algumas pessoas que nunca ouviram falar mas tiveram que olha não é mais a guarda do sábado não é mais o quarto mandamento lembra-te do sábado para o santificar agora é domingo sunday sunday dia do sol dia de adoração ao sol como que começou a guarda do domingo foi um decreto foi um decreto se eu não me engano estou tentando falar de cabeça dia 21 de março do ano 321 eu tenho certeza o ano foi um decreto do ano de 321 decidindo que agora o dia de guarda não era mais o que está o que está na bíblia mas era o que constantino tinha definido para todos os povos que estavam sob o julgo do império sob o domínio do império romano eles tiveram que não é mais um só deus não é mais um sistema agora vocês não são mais monoteístas é uma tríade de deus ou uma trindade deus pai deus filho deus espírito santo porque a bíblia fala que há um só deus e um só mediador entre deus e os homens jesus cristo homem jesus cristo é o sumo sacerdote perfeito definitivo cordeiro de deus sem manchas sem máculas homem perfeito que nunca pecou por intermédio dele deus fez sinais e maravilhas mas não eles falam não jesus cristo não é o filho de deus agora ele se tornou o próprio deus é como se fosse três em um ou um em três e várias outras coisas então o sistema religioso ele cedeu ao império ao sacro império romano que elias falou senhor eu não quero mais a baal os profetas foram mortos aqueles que eram fiéis a ti foram mortos só restou eu eu não tenho mais vontade de viver me leva deus fala não eu reservei sete mil que não dobraram os joelhos para baal os judeus também poucos durante o ministério de jesus se converteram então o povo verdadeiro de deus é um povo pequeno a grande massa ela está nessa prisão ainda mental ela ainda não foi verdadeiramente liberta então você tem sei lá centenas de denominações religiosas cada uma pregando de uma forma qual que é a certa porque jesus o que que o mundo fala a gente vê que a amizade com o mundo na bíblia é inimizade para com deus amizade com esse com essas ideologias com esse sistema corrompido decaído isso é inimizade para com deus o mundo fala todas as religiões levam a deus não é isso que a gente ouve falar mas jesus fala o contrário jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então existe uma única verdade capaz de trazer essa libertação capaz de nos é nos resgatar do domínio das trevas e nos transportar para o reino de luz para o reino de deus eu hoje eu fui resgatado de todo esse engano big bang evolucionismo heliocentrismo sistema religioso eu fui resgatado desse engano e peraí eu conheci a verdade agora o espírito santo faz morada em mim ele me dá olhos de ver ouvidos de ouvir a gente percebe que o sistema religioso ele ele infelizmente ele acaba pertencendo ao maligno porque ele cede ele faz uma uma mescla de mentiras com verdade e quando satanás enganou adão e eva ele não contou apenas mentiras ele falou ele falou assim certamente vocês não morrerão eles viveram muitos anos eles não morreram imediatamente mas eles morreram então isso foi uma uma meia verdade meia verdade e eles vocês serão como Deus no sentido de conhecedores do bem e do mal e nesse sentido realmente eles se tornaram tanto que Deus fala eu vou ter eu não vou poder deixar o homem acessar a árvore da vida porque agora o homem se tornou nesse sentido como eu né não se deve lá em Gênesis 3 versículo 22 então disse o Senhor Deus agora o homem se tornou como um de nós porque ele está sendo chamado de Elohim plural majestático conhecendo o bem e o mal não se deve pois permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o como e viva para sempre então você vê que a serpente ela mescla verdades com mentiras então se eu sair daqui de casa agora e for para ouvir uma pregação do sistema religioso terão algumas verdades mas misturadas com mentiras e essas mentiras elas são suficientes para nos levar à condenação esse que é o problema da mesma forma como as meias verdades da serpente foram suficientes para que eles caíssem e perecessem o Gilberto tem uma pergunta só um minutinho tem uma pergunta aqui do Marcos William ele só um minuto voltando pode pode tocar na live que eu volto só um minutinho tá na tela eu gosto tá na tela na tela tirou saiu peraí peraí só um minuto consegue ver Falcão que pra mim fechou aqui ah Marcos Odin mandou obrigado pela colaboração ô Marcos obrigado que Deus continue abençoando sua vida e te retribui mil vezes mais coloca novamente aí Fábio tá saindo aqui só um minuto tirou tirou da tela agora apareceu sumiu de novo tá na tela aí Gilberto só que tá pequeno não tá vindo totalmente ô ô eu consegui ler aqui sobre o dilúvio quanto ao dilúvio seria muito estranho ver a bola rodear pro 9 km de água grudado girando sim eu entendi justamente né seria muito estranho mesmo toda essa cobertura de água ela não ela não se perder ela não se soltar faz muito mais sentido no nosso modelo fechado ainda mais por conta da descrição do dilúvio a descrição do dilúvio fala que as janelas do céu se abriram você vê que houve uma fissura no domo essa fissura que ocorreu no domo e a gente tem é um entendimento bastante que pode ser bastante convencente que esse domo ele é formado de quartzo mas assim não daria tempo de explicar isso hoje quem sabe numa próxima oportunidade até porque você tem alguns desertos eles não conseguem explicar porque que chove literalmente quartzo do céu deserto da líbia porque que o chão fica repleto de quartzo puro os quartzos da Amazônia da Amazônia então a gente tem esse entendimento que aquilo que eles chamam de Via Láctea nada mais é do que uma fissura no domo do quartzo por onde as águas de cima encheram a terra por isso que a Bíblia fala dessa forma as janelas dos céus se abriram se romperam as fontes do abismo ou seja a descrição do dilúvio revela que vieram águas das profundezas e também das comportas dos céus eu vou ler para vocês Gênesis 7 versículo 11 no dia em que Noé completou 600 anos um mês e 17 dias nesse mesmo dia todas as fontes das grandes profundezas jorraram ou seja de baixo para cima todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus ou as janelas dos céus em alguma versão se abriram para ver que era algo físico que estava barrando aquelas águas e numa terra-bola seria muito estranho defender a retenção daquelas águas realmente ô Gilberto deixa eu te fazer uma pergunta cara você estava falando da seria daquela profecia da prostituta e a e as suas filhas a questão da prostituição da palavra do senhor durante todo esse contexto que a gente falou sobre igreja sobre esconder a verdade ou meias verdades porque se você não traz a verdade ela concreta você está prostituindo a palavra do senhor com certeza infelizmente a reforma protestante ela foi importante só que ela foi incompleta você não pode ceder para o engano o que que eu penso da reforma protestante ela foi ela foi útil ela colocou a bíblia nas mãos das pessoas mas ela não se opôs contra todos os enganos do catolicismo podem ter irmãos aí católicos que podem se sentir um tanto quanto ofendidos mas o objetivo é que as pessoas elas sejam libertas do engano o objetivo é que as pessoas elas venham para a verdade então quando a gente vai lá para apocalipse 17 está dito venha eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta ou da grande meretriz em algumas versões que está sentada sobre muitas águas o próprio capítulo 17 no final ele fala que muitas águas são muitos povos são na verdade bilhões de pessoas com quem os reis da terra se prostituíram os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição ou seja com essas falsas doutrinas com toda essa idolatria com todo esse engano então o anjo me levou no espírito para um deserto ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfêmos e que tinha sete cabeças e dez chifres nós temos a interpretação disso no canal Caminho Estreito e ele dá a descrição da mulher vestida de azul e vermelho ou púrpura escarlata se você digitar púrpura escarlata no google você vai ver para onde vai remeter adornada de ouro pedras preciosas qual religião que é muito rica de ouro tem aquele cálice de ouro igrejas revestidas com ouro um templo um ornamento lá no Vaticano ao sol todo feito de ouro está coberto de nomes blasfêmos e o problema é que ela é chamada de mãe em sua testa havia essa inscrição essa inscrição mistério Babilônia a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra então ela tem as suas filhas aí que está o problema e quando você vai para o capítulo 18 de Apocalipse Deus ele fala para que as pessoas saiam desse sistema ouviu uma outra voz do céu que dizia saiam dela vocês povo meu para que vocês não participem dos seus pecados para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam pois os pecados da Babilônia acumulam-se acumularam-se até o céu Deus se lembrou dos seus crimes então esse sistema ele vai cair o problema é que muitas pessoas aquelas pessoas que não tiverem coragem de sair ah eu vou ficar aqui porque eu estou confortável porque eu estou já estou acomodado já estou acostumado porque a minha família minha avó minha mãe tal ela tem que romper com isso e realmente vir para a verdade da Bíblia uma verdade sem essa fermentação todas as pessoas que oram de forma sincera a Deus pedindo para que Deus mostre a verdade Deus encaminha essa pessoa Deus encaminha nós inclusive recomendamos o estudo bíblico no site da Igreja de Deus estudo do discipulado o site é www.igrejadeus.com.br esse discipulado é o estudo da sua doutrina explicando os pontos de fé para que a pessoa ela entenda aquilo que está sendo colocado de modo que ela se livre dessa prisão mental que muitas vezes é imposta pelas denominações cada uma querendo trazer uma interpretação particular cada uma querendo trazer uma forma e ela não sabe o que é o certo o que é o errado então nós temos um estudo puramente bíblico para que eu convido a todos muitos irmãos já fizeram foram batizados e chegaram ao conhecimento quem vai convencer é o Espírito Santo o Espírito Santo que convence do pecado da justiça do juízo Jesus também chama o Espírito Santo o Espírito da verdade então quando a pessoa se depara com a verdade ela pode resistir ou ela pode abrir para que aquilo entre para que aquilo seja aceito mas a partir do momento que a pessoa verdadeiramente se converte ela vai ter que andar pelo caminho estreito que é o caminho mais difícil você vai começar a andar na contramão deste mundo você vai ir contra os pensamentos a ideologia deste mundo da sociedade você vai contra toda essa cultura tudo que a gente aprendeu desde desde pequena tudo que era falado na televisão nas novelas nós aprendemos o irmão falou que tem 42 poxa a família ficava lá assistindo o pai a mãe a avó com a banheira do Gugu como se fosse a coisa mais normal é o tchan coisas assim abomináveis horríveis né então nós sofremos uma lavagem cerebral aquelas frases você tem que fazer aquilo que seu coração mandar carpe diem aproveite esse dia como se fosse o último dia da sua vida então nós fomos absorvendo vários conceitos antibíblicos ao contrário do que Jesus falou Jesus falou se alguém quiser me seguir tome diariamente a sua cruz negue-se a si mesmo você vai ter que apresentar renúncias aquele que amar mais seu pai sua mãe seu filho do que a mim não é digno de mim então Jesus ele faz várias exigências e o mundo prega totalmente o contrário de modo que todos se percam e sejam condenados de modo que as pessoas não herdem a vida eterna e eu não quero abrir mão eu tenho esperança de ser salvo não quero sair do caminho estreito o livro de apocalipse fala tomem cuidado para que ninguém tome de vocês a coroa da vida aquele que for fiel até o fim esse receberá a vida esse fará parte do reino vindouro então é exigido de nós uma uma fidelidade por isso é tão importante que a gente saia desse engano a terra plana para mim foi uma porta para que eu pudesse chegar a verdade bíblica para que eu pudesse acessar o evangelho da salvação foi uma forma porque eu estava totalmente cego acreditando em big bang em darwinismo acreditando heliocentrismo e quando eu olhava para a bíblia eu falava não, mas isso aqui são fábulas mas quando a gente percebe que a terra realmente ela tem essa cosmologia então peraí você começa a falar não, peraí o que está descrito na bíblia é a realidade é o nosso mundo real então a bíblia realmente é a palavra de Deus se a bíblia é a palavra de Deus nela está contida a vontade do senhor os mandamentos as suas leis toda a sua lei moral eu preciso me submeter a lei do criador se eu quiser fazer parte do reino vindouro eu tenho que crer em Cristo conforme está dito na escritura Jesus disse aquele que crer em mim conforme está dito na escritura do seu interior fluirão rios de águas vivas se referindo ao espírito santo que seria dado aos que crescem aos que passassem a obedecê-lo então nós estamos falando de desde o Éden nós estamos numa guerra por almas o inimigo ele quer ele sabe que ele vai ser lançado no lago de fogo em Chofre Jesus diz que esse lago foi preparado para Satanás e seus anjos só que ele quer levar a maior quantidade de pessoas possível junto com ele você quer mandar esse live fix aí eu acho antes de eu fazer a próxima pergunta sim eu agradeço aí o Costelinha ele que fez a pergunta aí obrigado Deus abençoe você vou colocar na tela se o sol for criado no quarto dia por que haja luz o que é haja luz isso não está aparecendo para mim aqui estou com um problema no meu celular posso responder entendi entendi a gente entende que essa luz que foi criada antes do sol da lua das estrelas seriam justamente esses gases atmosféricos que fazem a dispersão da luz nós sabemos nós sabemos que os gases nobres quando eles são bombardeados com elétrons eles emitem luzes no pôr do sol principalmente no outono você vê aquelas cores diversas o sol meio avermelhado alaranjado aquelas esses gases eles são responsáveis pela luz difusa se houvesse apenas o sol deixa eu tentar dar um exemplo para que fique mais fácil de entender o sol ele é uma luz direta quem costuma gravar vídeos sabe que não dá para contar apenas com uma luz direta você precisa de um ring light de uma luz indireta você precisa de outras fontes senão vai ficar muito escuro ou vai ficar uma parte muito clara e ao redor muito escuro então o sol ele é uma fonte é um luminar responsável por essa luz direta mas você também tem os gases que são responsáveis pela luz difusa seria mais ou menos aquelas imagens que nós temos da estratosfera acho que todos já viram aquele balão imagens de balão atmosférico que fica tudo escuro e o sol só como um ponto de luz então se você não tem a concentração adequada desses gases você não tem a difusão a dispersão da luz então o sol ela é a luz direta a mesma coisa que você pegar deixar tudo escuro na sua casa e ligar só a lanterna no celular você vai ter só uma única fonte de luz direta os gases eles fazem a difusão então a gente entende que essa luz que foi a princípio criada é responsável pela dispersão são justamente esses gases que são chamados de gases nobres que fazem espalham a luz tem só um complemento aí também que eu acredito uma linha de raciocínio minha que é assim que eu vou expressar mas também existem luzes que não são perceptíveis no caso ao olho nu então tipo assim também eu acredito que abranja isso o criador fez né esse parâmetro por exemplo o infrared que é uma luz que ela está no escuro você consegue detectá-la no lugar que não tem iluminação ela está ali presente então tipo o meu ponto de vista também só para complementar né que eu você falou todo no conceito assim geral que eu concordo que é isso também que tem a ver com essa interação atmosférica que é o meio mas também para complementar é esse fator dessas luzes aí vamos dizer assim que não são captadas pela visão humana né mas estão ali presentes existem tá então tipo assim é esse fator todo esse conjunto para diferenciar né quando Deus criou os luminários para fazer simplesmente a divisão do tempo né vamos dizer assim entre dia e noite para separar o dia da noite e fechar o ciclo do dia né então só para complementar aí assim no sentido que eu concordo plenamente com o que eu você falou sobre todo esse conceito da interação a difusão ali né tem a difração também no meio né que acontece essa dispersão de luz aí que é interessante e ficou muito bom assim no sentido que você explicou né Gilberto estou só colocando esse lado para complementar aí dessa parte das luzes que não tem vamos dizer captação visual né mas ela existe está ali presente mesmo que o olho não capta mas ela está ali só para deixar isso separado inclusive no vácuo o vácuo ele não é uma ausência absoluta porque as partículas subatômicas elas aparecem e desaparecem no próprio vácuo você tem isso que o André falou faz muito sentido também essa luz que ao olho humano ela não é percebida e também essas partículas subatômicas que aparecem desaparecem também nós não podemos enxergar né a olho nu então tem todos esses elementos envolvidos perfeitamente na verdade nós nunca nós nunca contemplamos o que seria uma treva absoluta não há aonde a gente possa olhar para contemplar isso né a gente nunca a gente não tem essa noção o que é uma treva total e absoluta a gente não consegue ter essa noção é por isso é que uma das primeiras coisas criadas foi haja luz né por esse fator quando o criador estralou e também a questão do vácuo né como você falou não existe porque isso daí é impossível né um meio que tem uma certa interação né você nunca vai conseguir eliminar a matéria daquele meio 100% né vai remover parte da matéria e aqui ficar ela vai continuar preenchendo porém essa essa preenchimento desse meio a matéria vai se comportar de forma estática ela vai estar parada não vai mover não vai ter interação com o meio então ela vai continuar preenchendo porém não vai ter interação com o meio igual aqui fora que tem uma energia aplicada que tem uma expansão né que chamamos isso quando aplicada energia no meio é um interessante apontar isso também não e o mais engraçado é que no próprio modelo lobo o vácuo eles chamam de tecido espaço-tempo que ele pode ser curvado entortado então se não há nada lá como que você pode curvar entortar ou nada sim algo que não existe eu já vi um professor de física ele chama Carlos José Borges ele é professor de física só que ele defende uma outra teoria ele chama de gravitação efeito William ele não acredita na gravidade conforme postulada de forma mainstream e ele próprio ele questiona essa questão do vácuo e ele tem diploma de física você sabe que é uma coisa que eu acho mais engraçada de tudo isso Gilberto e André é que os caras falam umas coisas só que as pessoas que estão ouvindo não percebem que no meio dessas coisas aberturas que eles falam eles soltam a palavra teoria por exemplo tem um foi descoberto um buraco negro a não sei quantos milhões de quilômetros ele pode sugar a terra só que assim são todas teorias e aí assim eles saem inventando uma atrás da outra porque vamos dizer eles tem a eles saem a tal da ciência para eles então quando você vai discutir com uma pessoa dessa ela fala ah mas a ciência diz isso fala que ciência como assim a ciência dê nome aos bois quem está falando isso que cientista falou baseado em qual experimento isso aí pode ser reproduzido então assim os caras não precisam ficar provando nada para ninguém aí eles pegam e faz como eles falaram um dia desse na não sei se foi na live do André e tal que o cara falou assim ah vocês vão apresentar isso aí e provar para nós eu falei ué mas quem disse que a gente precisa provar alguma coisa para vocês a gente não está tentando provar nada para vocês eu quero eu quero Gilberto fazer uma outra pergunta aqui que eu tenho é uma das minhas últimas perguntas aí nós somos bombardeados desde pequeno com não só com esse modelo heliocêntrico mas também com a ideia da tal das vidas fora do nosso planeta vamos dizer assim né vidas extraterrestres a gente conheceu antigamente a gente conhecia os filmes de extraterrestres só que os ETs naquele tempo eram mal eram sempre inimigos e tudo mais e depois de um tempo eles começaram a criar muitos desenhos da Disney e tudo mais e colocar os ETs como bonzinhos inclusive aquele filme antigo lá do ET ele já transformar eles nos ETs bonzinhos e tudo mais e eles vivem colocando essa coisa de vidra em outros planetas e eu queria saber se você não entende isso aí essa coisa de falar de vidas em outros planetas será que não é uma cortina de fumaça para esconder algo como tipo uma uma falsa invasão alienígena que na verdade seriam demônios ou anjos caídos sim exatamente aquilo que eles chamam de extraterrestres são os anjos caídos os demônios que se passam algumas vezes por seres de outro planeta na verdade isso vai além porque esses anjos caídos eles se apresentam para grupos de pessoas muitas vezes de acordo com a crença das pessoas então eles fazem em alguns momentos aparições tem pessoas que que tem um certo dom conseguem ver algumas recebem até entidades né a gente sabe que isso existe mas é de acordo com a com a cultura então a pessoa que ela ela crê nessa questão de de ufologia pode ser que ela tenha um encontro um contato entre aspas com o extraterrestre que nada mais é do que o anjo caído se passando por extraterrestre porque ela acredita ela está propensa àquilo só que eles também se passam por exemplo esses anjos na antiga Grécia eles eram o que? os deuses do Olimpo em Roma eles eram lá os deuses romanos então de acordo com a cultura aqui nessas religiões não sei se é um banda candomblé que tem os orixás no no espiritismo são os ah não são os nossos familiares nossos entes queridos que morreram no espiritismo no kardecismo o que que acontece? esses médiums que eles fazem contato eles na verdade não estão fazendo contatos com com seres humanos que morreram ah estamos trazendo aqui uma mensagem psicografada uma mensagem do além ficou muito famoso isso com Chico Xavier psicografou mais de 30 mil livros cartas chegou até a ser aceita uma carta em um tribunal em julgamento na verdade são são anjos caídos que eles têm a capacidade de imitar essas pessoas de eles sabem eles conseguem enxergar as coisas que estão acontecendo falar coisas assim do particular apelidos tal então esse engano ele é propagado de várias formas inclusive extraterrestres inclusive dessa forma então é um assunto bem delicado porque eles interferem desde o começo da história da humanidade nós vemos interferência desses seres cada vez se passando por ou por deuses ou por etês ou por santos ou por familiares que morreram ou por orixás eles se passam por aquilo que a pessoa está propensa a acreditar tomando mais ou menos o formato daquela cultura então vamos por tem pessoas que creem que Maria apareceu na verdade Maria ela foi uma mulher uma mulher justa uma mulher temente a Deus que teve a graça de conceber o filho de Deus mas ela está aguardando a primeira ressurreição ela está aguardando a ressurreição dos justos ainda não houve a primeira ressurreição mas tem pessoas que falam não existem testemunhos da aparição de Maria de Maria de Fátima de assim de Guadalupe cada cultura dá um nome vários nomes mas são essas aparições malignas por exemplo o Islã começou com a suposta aparição do anjo Gabriel que trouxe ao Corão para Maomé o espiritismo Allan Kardec foi investigar casas que tinham fenômenos poltergeist popularmente conhecidas como casas mal assombradas e voltou com o novo evangelho imagina você vai investigar uma casa mal assombrada e volta com o evangelho novo então são sempre as aparições desses seres malignos tentando enganar as pessoas eu acho que eu acho que essa pergunta eu acho do LivePix do Costelinha TP eu acho que ele pode se encaixar para os dois mas eu creio que o André talvez vai entender o que ele está perguntando como o plasma do sol se confina deve estar te perguntando a questão daquela parte entre a expansão da maneira que você acredita Gilberto entre a expansão a questão da expansão acho que no segundo céu aquele intervalo como que é a questão do plasma entre o primeiro e o segundo céu que você mostrou a ilustração que tem ali a questão do plasma sim eu entendo que os corpos celestes planetas sol e lua eles estão confinados entre os cinturões de próton e elétron e quando você chega perto o que é basicamente o plasma é como se fosse um gás hiperaquecido é um estado da matéria é um estado da matéria semelhante a um gás superaquecido então você não tem como atravessar por exemplo um raio um raio é plasma um raio cai numa árvore queima a árvore o raio ele tem 28 mil graus celsius e você não tem nada que possa atravessar uma camada a 28 mil graus se você fizer toda uma estrutura de titânio talvez ele suporte 2, 3 mil mas 28 mil 50 mil jamais e tem essa camada atmosférica plasmasfera um nome esquisito mas é assim mesmo plasmasfera que ela não pode ser acima da ionosfera que ela não pode ser transposta transposta por nada que o homem venha a construir por isso que sempre vão tentar forjar essa questão da exploração espacial e será que tem e será que tem algum ser humano vendo esse número tão alto que você falou de como é aquecido um raio será que tem algum ser humano que conseguiria aguentar uma velocidade de 26 mil quilômetros por hora porque eles dizem que a suposta estação espacial lá está 26 mil quilômetros por hora girando em volta da terra 27 mil eu errei por mil eu errei por mil e o pior é mil é mil está devendo mil e o pior eles também dizem que nesse espaço mais ou menos onde está ela estaria a 400 quilômetros de altitude uma distância a Rio São Paulo basicamente e que nessa baixa atmosfera teria supostamente 8 mil toneladas de lixo atmosférico então ela dá três voltas por dia sobre a terra e ela consegue desviar 24 horas por dia de 8 mil toneladas de detritos sendo que eles falam que um detrito de um milímetro já seria capaz de provocar um perfuramento ou até mesmo uma explosão fica totalmente inconsistente se a ISS ela existisse da forma como eles alegam eu creio que existe uma projeção mas isso é uma tecnologia muito antiga que já tem mais de 70 anos foi testada na segunda guerra já uma full fighter não é aquela banda depois vocês podem pesquisar dar um google full fighter eles projetavam bolas luminosas nos céus então é uma tecnologia antiga você consegue projetar agora é apenas uma projeção se fosse algo físico tripulado claramente você teria todos os dias imagens em tempo real da terra eles estariam dando zoom na terra filmando o barco de ponta cabeça filmando os carros os aviões de ponta cabeça isso a gente seria imagens que nós veríamos todos os dias a gente ia até cansar de ver eles poderiam numa final de uma copa do mundo dar o zoom no jogo ao vivo a gente está aqui na ISS 400 km não é nada não tem os telescópios James Webb que vai ver não sei quantos mil anos luz o Hubble então pô o que é 400 km para esses super telescópios essas super câmeras eles filmariam vamos ó a gente está aqui na ISS a gente vai dar um zoom aqui na copa do mundo não tem nada nunca teve nunca vai ter eu acho Gilberto porque assim eu entendo na verdade que todas essas todas essas coisas interligadas eu sempre comento com as pessoas que elas falam assim ah mas o que muda na minha vida eu sabia que a terra é plana e eu comento sempre com eles eu falo assim você não gostaria de saber a verdade se você estiver sendo enganado você acha que não não é interessante para você porque além disso eu vejo a gente que ainda mais que a gente está numa época que a depressão ela é uma doença né em expansão muito grande aqui onde a gente vive aqui o André sabe muito bem é uma das áreas que mais tem problema com depressão principalmente que a gente passa por um período muito grande de inverno aqui então as pessoas ficam muito depressivas e há muita gente no mundo inteiro que ela não consegue encontrar razão para a vida dela por quê? porque justamente porque a gente falou durante a live a pessoa ela é ensinada que ela é um ponto uma poeira cósmica ela foi criada de uma explosão ela não sabe as origens dela porque ela acha que ela veio de um macaco de uma sopa primordial ou seja lá o que só que a partir do momento que ela começa a entender essa coisa que nem você falou o seu caso que você começou a estudar esse negócio de exploração espacial depois você começou a entender pela bíblia quando a pessoa entende essa questão fala assim cara Deus criou esse reino aqui para você você é a coroa da criação você é especial você os céus o mar a terra tudo foi feito para você então quando a pessoa entende isso é legal porque você vê que a pessoa começa a entender que é um motivo para a vida dela ela entende que ela é uma pessoa especial diferente daquelas pessoas que estão bombardeadas com esse monte de bobagem aí e acreditam que são apenas um evento do acaso então eu acredito que você pensa da mesma forma por que que você acha que é tão importante a gente continuar a divulgar essa verdade bíblica essa verdade cosmológica bíblica e essa questão do modelo real da nossa terra foi muito bem colocado realmente esse problema de depressão ansiedade está atingindo muitas pessoas o que que era propagado antigamente não porque essas leis de Deus elas são opressoras não falavam esses mandamentos imagina ah mas como assim casar virgem nós queremos ter a liberdade nós queremos fazer todas as coisas aproveitar a vida só que aconteceu justamente o contrário a sociedade que supostamente tem mais liberdade é a sociedade mais triste depressiva sem propósito uma sociedade que não tem forças para nada que não tem equilíbrio mental que não sabe o que quer da vida se ela é tão livre se ela é tão se não há opressão sobre ela como que ela está nesse nível deplorável uma sociedade cheia de dúvidas assim nunca tiveram tantos clientes os consultórios de psicologia de psiquiatria consultas caríssimas um psiquiatra hoje é normal um psiquiatra cobrar mil e poucos reais normal um psicólogo também se ficar um pouco conhecido já consegue completar a agenda eu já vi uma artista falar não se eu pudesse eu ficava o dia inteiro com a minha psicóloga mas como assim ela não encontrou pegando esse gancho eu vejo o termômetro que a população está doente porque antigamente tinha uma farmácia a cada bairro misericórdia onde você uma rua tem 10 15 aqui na Avenida Parada Pinto tem 15 farmácias e 5 acho que 6 6 num pedacinho não dá nem 200 metros tem 5 farmácias não dá nem 200 metros 5 farmácias e 4 óticas a população está doente está muito doente vai ficar muito mais porque agora com o advento das informações essas luzes do celular tudo é luz agora a gente fica 24 horas no celular no computador fazendo serviços digitais enfim a população está e acaba ficando doente mesmo porque é complicado eu vejo esse termômetro por conta dessa a quantidade que tem de farmácia hoje virou um um negócio muito lucrativo né exatamente e isso se repete em todas as cidades em todos os bairros essa grande quantidade de farmácias aí que o irmão citou e de bares também então você vê farmácias e bares é algo preocupante as pessoas muitas vezes sem dinheiro em busca de emprego mas de alguma forma elas conseguem ir ao bar elas conseguem comprar essas drogas lícitas né bebidas cigarro para conseguir algum alívio o irmão citou também essa questão do vício no celular no smartphone as pessoas elas estão procurando a dopamina instantânea algum estímulo porque na realidade elas estão errando o alvo Jesus disse buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas os serão acrescentadas o ser humano ele foi criado programado para adorar a Deus só que o que que acontece ele passa a adorar o dinheiro a questão da libertinagem ele começa a errar o alvo procurar outras coisas formar ídolos para si ele coloca ídolos no lugar de Deus ele coloca objetivos não quando eu alcançar aquele objetivo eu serei feliz raramente a felicidade é para o aqui e agora raramente a felicidade é para o presente sempre está dependendo de alguma coisa não quando eu conseguir concluir a faculdade quando eu conseguir uma promoção no trabalho quando eu conseguir passar no concurso quando eu conseguir fazer aquela viagem e postar as fotos da viagem não sei aonde é como se ela estivesse correndo atrás do vento e Salomão que foi o homem mais rico do mundo que experimentou de todas as coisas banquetes memoráveis todos os talheres pratos de ouro teve 700 esposas 300 concubinas os melhores vinhos ele que pôde se deleitar de todas as coisas ele terminou a vida depressivo amargurado você vê o livro de Eclesiástica um livro um tanto quanto mal humorado ele assim falando que tudo aquilo era pura vaidade tudo aquilo era ilusão a única coisa que pode nos trazer a verdadeira alegria é buscar a Deus o Espírito de Deus que faz morada em nós é a fonte de alegria em Deus nós temos a paz que excede a todo o entendimento nós podemos orar e lançar as nossas ansiedades a ele porque a pessoa ela já acorda totalmente ansiosa tendo que matar não sei quantos leões por dia e aí começa a ter crise de pânico aí não consigo mais sair não consigo mais dirigir esse emprego não estou aguentando vira um turbilhão quando na verdade ela deveria dobrar os joelhos se render a Deus se colocar na dependência de Deus mas elas estão errando o alvo elas estão buscando aquele prazer instantâneo que é uma gota de prazer que dura poucos instantes depois aumenta até mais a depressão a pessoa vai lá bebe aquele primeiro copo de cerveja mas depois ela só vai ter dor de cabeça depois ela só vai ter problema ela vai ter gasto um dinheiro que ela nem tinha no dia seguinte as coisas vão estar ainda piores ou fica várias horas por dia no celular vendo vários vídeos que não trazem edificação e ela percebe que poxa se ela tivesse usado aquele tempo de forma produtiva ou se tivesse usado todo aquele tempo pra uma oração imagina ela fala eu não oro porque não dá tempo mas peraí você gastou quatro horas no celular e não foi com trabalho muitas vezes a gente usa lógico também pras atividades profissionais pra comerciais mas a verdade é que essa sociedade ela está errando o alvo ela tem muitos estímulos e uma das maiores armadilhas do inimigo é deixar as pessoas sem tempo ou sem propósito o inimigo ele não quer que a gente tenha comunhão com Deus então ele coloca trocentos estímulos pra você ficar o dia todo ocupado o dia todo não vamos clicar aqui chegou uma notificação ali deixa eu ver eu não estou em todas essas redes sociais ainda assim o meu trabalho demandasse estar em todas agora tem que ter muita disciplina a gente tem que tomar cuidado com todas essas armadilhas às vezes algo que pode ser usado para o bem também pode ser usado para nos derrubar perfeito perfeita eu quero eu quero eu quero lembrar aqui Washington do canais aí do André que é o além do Horizonte Prime pessoal que não não conhece acompanha o André o André vai estar sempre com a gente pra nos apoiar o André é um conhecedor técnico aí das informações o André já faz parte da play set já faz parte da play set já hein André eu vou mandar quando você mandar a minha camisa eu acho que você já mandou uma pra ele também não vem falar que você é palmeirense o André acho que não eu não ultimamente eu estou desiludido do futebol deixa no óculos o Fogão está contente ganhou do Santos ontem foi campeão está todo sorridente é que aqui agora eu estou tão enfocado com os experimentos as coisas que está chegando equipamentos tudo e aí o tempo todo tomado é trabalho um tempo pra família e um pro no caso pro canal pra gente tocar não dá tempo o dia do André acho que deve ter mais de 48 horas porque tipo assim ele trabalha tem um trabalho dele aí ele passa lá na beira da praia faz o experimento aí depois vai correr atrás de outra coisa vai correr de trás de equipamento então é um cara que ele se empenha muito então assim pessoal quem não eu acredito que a maioria do pessoal que está aí no chat já acompanha e já segue o André então o André está lá no canal Além do Horizonte Prime também está começando há pouco tempo né André o Instagram também então procurem busque lá no seu Instagram é outro nome né André não está como Além do Horizonte Prime não está o Instagram eu administro uma página lá que é bem grande ela tem 11k de inscritos lá chama a Terra Plano Oficial o dono dela né nosso irmão me passou pra administrar falou eu não vou mexer mais cara eu não quero fechar a página quer pegar ela pra você tomar conta vai ser sua eu falei pode me dar de presente aí aí eu peguei ela pra administrar mas tem a tua também lá que você tem tem a minha a minha pessoal tem mas ali eu posto mais coisa pessoal assim familiar agora de Terra Plana aí ela acaba às vezes mandando algumas coisas pra lá mas o foco é a postagem da chama a Terra Plana Oficial quem quiser seguir né que está no chat quem quiser seguir ela ali é somente sobre Terra Plana eu faço live né falo também divulgo o canal ali né o Play 7 ali é o nosso companheiro parceiro e também no no caso lá no YouTube né nosso canal no YouTube também eu recomendo né tem aqui os canais só que agora não sei se onde que não está abrindo aqui mas quem conseguir acessar os canais está lá todos os canais que eu recomendo né até acho que inclusive está aqui aqui ó aqui ó é que está separado e o canal Play 7 está aqui ó recomendado muito bom perfeito pode chegar galera e dá o like também aqui na live hoje hein pessoal essa live está ó e vamos lembrar e vamos lembrar aí também do canal do irmão Gilberto que é o canal o caminho estreito então assim quem quiser saber mais inclusive gente essa esse convite dessa eu me baseei no numa das lives que o que o irmão Gilberto fez que inclusive a capa da live é essa capa que vocês estão vendo aqui dos 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 céus né então você procurar no canal o caminho estreito eles falaram o irmão Gilberto inclusive o Washington falou pra mim que tem vários canais o caminho estreito né mas eu vou pedir depois eu vou pedir pros meninos colocarem o seu tá na descrição dessa live pro pessoal não ter dúvida mas eles falaram que tem vários mas quem quiser procurar o caminho estreito a gente vai estar deixando na descrição dessa live procure o canal do irmão Gilberto tem muita coisa lá se você quiser aprender mais sobre a bíblia sobre cosmologia bíblica então assim recomendo e eu agradeço assim ó de coração mesmo toda atenção que o irmão Gilberto deu pra gente porque assim eu quando eu descobri pelo André que ele tinha um contato que a gente podia trazer ele com a live aqui eu falei meu vai ser uma coisa extraordinária então eu fiquei assim super ansioso mandei mensagem pra ele não fiquei enchendo muito o saco dele com mensagem porque eu queria de qualquer jeito que ele participasse e pra nós é um prazer enorme nós da Play 7 aí então não deixem de seguir o canal do irmão Gilberto irmão irmão Gilberto quer falar mais alguma coisa aí já dá uma coisa que você não falou alguma coisa que você queira finalizar pra gente aí pode ficar à vontade eu quero agradecer os irmãos aí pelo convite o irmão Cícero muito gentil o irmão Washington o André também vocês vêm fazendo um trabalho muito bacana dá um abraço também todos que estão no chat a gente acabou não cumprimentando assim nominalmente os irmãos do chat 130 pessoas conosco se alguém esqueceu do like deixa o like compartilha essa live vamos trazer mais pessoas aí ao entendimento e quem ainda não conhece se inscreve no canal O Caminho Estreito nós procuramos fazer lives as terças-feiras à noite as quintas-feiras também na semana passada eu não consegui entrar ao vivo porque eu acabei extraindo dois dentes do siso foi um negócio meio complicado mas agora já estou de volta agora já estou de volta ao vivo pretendo fazer uma live amanhã e outra na quinta-feira e também postar alguns vídeos editados tem uma série bem interessante que chama na playlist do canal Caminho Estreito que chama Luz na Escuridão essa série Luz na Escuridão ela revela os principais enganos do sistema religioso e a gente prova na Bíblia a verdadeira doutrina então nós recomendamos a série Luz na Escuridão e também a série Revelando o Apocalipse nosso irmão Cícero está colocando aí na tela o canal Caminho Estreito essa live da cosmologia bíblica deu bastante visualização até mas é importante que as pregações também tenham que os irmãos se interessam pela palavra de Deus ele colocou na playlist está mostrando as playlists as séries Luz na Escuridão e revelando o Apocalipse vou colocar na descrição no término o Cícero me manda e aí vou colocar todas nas descrições da própria live lá e aí quem quiser entra no link busca que acho que fica mais tranquilo para o pessoal acessar está ótimo e quem quiser fazer parte do grupo Telegram do canal somos aí 700 e poucas pessoas e todos podem comentar no grupo é um grupo assim que permite a digitação esse link está em todos os vídeos do canal então em todos os vídeos do canal Caminho Estreito tem o link para o grupo do Telegram para quem quiser fazer parte então eu agradeço o convite a gentileza dos irmãos e desejo que Deus continue lhes abençoando dando prosperidade e que todos possam chegar ao conhecimento da verdade em nome de Jesus Amém Está com você Washington Vou só dar uma palavra Posso? Posso dar uma palavrinha? Por favor Agradecer antes do irmão Gilberto também assim deixar bem claro que é uma honra participar né tanto é que eu evitei falar deixei ele falar mais porque é riquíssimo o conhecimento bíblico dele e tem que ter deixado passar isso então também quero parabenizar o trabalho dele que ele faz ali de forma assídua né e eu indico para todos que puderem né escrever no canal dele para conhecer mais a questão bíblica você vai ter um conhecimento elevado até tinha algumas algumas pessoas no chat os opositores eu falei fique aí quem sabe vocês convertam precisam mas brincadeiras à parte falando a sério parabéns pelo seu trabalho e é uma honra estar aqui contigo Gilberto você é um cara que eu admiro muito o seu trabalho agradeço as suas palavras e toda honra e toda glória sejam dados ao Criador dos céus e da terra e ao nosso Senhor Jesus Cristo amém 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 Gilberto amém mais uma vez obrigado por ter cedido o seu tempo que o nosso tempo é precioso né e nos trazer um pouco do seu conhecimento da sua luta e da sua busca incessante de trazer a palavra e nos mostrar a verdade isso não tem preço agradeço a todos os participantes ou as pessoas que entraram no chat foram mais ou menos 900 pessoas 824 pra ser exato entraram no chat interagiram passaram pela nossa live obrigado por vocês obrigado por vocês existirem na nossa vida obrigado também os opositores porque assim são os opositores que nos faz a gente querer buscar mais e ter certeza do que a gente está lidando e pregando também né então assim se tivesse só um lado tem que ter tem que ter o equilíbrio se tivesse só um lado não teria graça então assim espero que você que é opositor busque a verdade busque o conhecimento e quem sabe aí com classe e com respeito né ao ser humano ao próximo você faça parte aí da nossa de uma live nossa colocando a sua teoria em prática e a gente tem uma conversa civilizada tá bom obrigado falcão parabéns conduziu aí a live com maestria meu amigo André Mariano sem palavras sou suspeito em dizer Deus continue abençoando sua vida e irmão Gilberto minha gratidão que Deus continue abençoando sua vida te dando conhecimento trazendo muita paz no seu coração equilíbrio emocional e que você permaneça firme aí nos caminhos do Senhor trazendo a verdade muito obrigado é o que a família playset tem a dizer pra você que é o mínimo que a gente pode dizer e agradecer amém muito obrigado pelas palavras gentios pelas bênçãos as mesmas bênçãos do eterno pra vocês em nome de Jesus eu recebo gente um abraço e fiquem com um